E, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Bom dia, João. Vou deixar resolver aqui o problema de fora. Obrigado, viu? Obrigado. Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar a proporções da comissão e a receber e a debater os problemas relacionados ao fornecimento de alimentação nas unidades do sistema prisional e sócio educativo do Estado, considerando-se, para além das denúncias de entrega de refeições sem condições de consumo, a disparidade entre o valor de contrato e a ajuda de custo a que se refere o artigo 189 da Lei nº 22.257, de 2016. Presidência, se informa o recebendo das seguintes correspondências. Ofício do senhor Eduardo Patrício, servidor da Segurança Pública, encaminhando pelo portal Fado das Comissões, agradecendo pelo trabalho desta comissão e dizendo ansioso pela recomposição das perdas inflacionárias da categoria. Ofício do Corpo de Bombeiros, prestando informações relativas ao requerimento 643 de autoridade e deputado, formando que o CBM-MG publicou o edital nº 20, que dispõe sobre o processo seletivo para o curso de habilitação de oficiais de bombeiros e militar, ano 2023. Destacou que, após a conclusão da primeira fase do certame em questão, conforme a item 10.1 do referente edital, aplicados os critérios de desempate estabelecido, foram convocados para a segunda fase, teste de apetidão físico, o número de candidatos correspondente exatamente ao número de vagas, 19 candidatos, e um candidato no quadro de oficiais especialistas, não restando assim candidatos excedendo o concurso. Interou que não há disposição no texto editalista que regule a convocação de mais candidatos para o TAF, conforme demandado. Assim, a não convocação dos candidatos classificados nas posições 20, 21 e 22, na primeira fase do certame, preserva os princípios da legalidade. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão de proposições da comissão sobre a mesma dos requerimentos. O deputado Cristiano Silveira quer que seja realizada a audiência pública para debater as condições mentais dos profissionais de segurança pública do Estado diante do alto nível de suicídio reportado pelas entidades de classe, bem como discutir as ações do Executivo Estadual na implementação da Lei nº 24.091, de 2022. Também requerimento da deputada Maria Clara Marra seja encaminhada ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública em Belo Horizonte pedindo informações sobre a contratação temporária de pessoal nos termos do artigo 3º, inciso 6º da Lei nº 23.750, diante da excepcional necessidade de reforço da segurança pública decorrente das recentes ameaças de ataques às escolas e de tranquilizar as famílias amedrontadas. Oficio, requerimento, senhor deputado, delegado Cristiano Xavier, seja formulado o voto de concatulações com honras ao doutor Wesley Geraldo Campos e à doutora Celê de Freitas Martins, delegada de Polícia Civil, aos investigadores Marcelo de Souza Lima e João Amara Maria Madazil pela brilhante condução da Operação Tripartite que prendeu o suspeito disto para 12 adolescentes na cidade de Ouro Preto. Também requerimento do delegado Cristiano Xavier, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja formulado o voto de concatulações com honras à equipe da Delegacia de Polícia Civil de Três Pontos, nas pessoas da doutora Renata Fernanda Gonçalves de Resende, delegada regional, e do doutor Gustavo Gomes, delegado de Polícia, aos investigadores, Cássio Miari Branquinho, Eduardo Carvalho de Souza, Guilherme Rodrigo Figueiredo, João Paulo de Oliveira Souza, Rodrigo Alexandre Silva, Sérgio Henrique Márcio, Tiago Portugal Souza, e aos escrivães, Rodaí César de Mello e Stephanie Kleider Barbosa de Assunção, pela atuação precisa e bem-sucedida, no combate aos roubos e ao tráfico de drogas, foram realizadas duas operações policiais, entre 14 de março de 2023, desdobramento da operação Alibi, e 15 de março de 2023, operação Chá, que resultaram na apreensão de grande quantidade de entorpecentes de diversos criminosos presos. Seja encaminhada a Polícia Civil em Belo Horizonte, pedido de providência para a realização de estudos e posterior à instalação de delegacia especializada de atendimento à mulher nas regiões do Barreiro e Venda Nova, no município de Belo Horizonte. Também requerimento do deputado Cristiano Xavier. Seja encaminhada ao governador de Estado de Minas Gerais e à Polícia Civil em Belo Horizonte, pedido de providência para a adequação da estrutura física da quinta delegacia de Polícia Civil do município de Jabuticatuba, e os equipamentos informáticos estão obsoletos e não há viatura suficiente para suprir a demanda do município. Também do delegado Cristiano Xavier. Em votação dos requerimentos, os deputados com a própria permanência, como se encontra, aprovado. Faça, presidente, os trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo para proceder à leitura de requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência e peço ao deputado Sargento Rodrigues que possa fazer a leitura do requerimento. Seja encaminhada ao governador de Estado de Minas Gerais e ao Corpo Bombeiros Militar, pedindo providência para avaliar a possibilidade de aumento do número de vagas para admissão do curso de oficiais, CFO, tendo em vista a necessidade de recomposição do efetivo da cooperação, e que o edital 26-2022 prevê apenas 18 vagas para os candidatos sexo masculino e 3 vagas para o feminino, enquanto existe 47 candidatos aptos para a terceira fase do sertão. O outro requerimento. Flávio. Apenas esse requerimento. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. A presidência solicita um pouquinho só de paciência. Nós faremos apenas a votação aqui de um projeto de lei e, em seguida, faremos audiência pública. Passa-se a terceira fase da primeira parte da reunião, que compreende a audiência. Aliás. Tenho. Aliás. Aliás. Obrigado. 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 Tivemos uma falha aqui nos procedimentos administrativos, o projeto não foi colocado em pauta. A presidência determina a assessoria da comissão, que chama em reunião extraordinária da comissão, com o projeto de lei, com o projeto 3595, de autoria do deputado Bruno Engler, na pauta de amanhã às... Amanhã às 9h30. Amanhã às 10h da manhã. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater os problemas relacionados ao fornecimento de alimentação nas unidades do sistema prisional e sócio educativo do Estado, considerando-se, para além das denúncias de entrega de refeições sem condições de consumo, a disparidade entre o valor de contrato e a ajuda de custo, a que se refere o artigo 189 da Lei nº 22.257, de 2016. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos a doutora Ana Luíza Silva Falcão, subsecretária da Subsecretaria de Administração, Subsecretaria de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Público. Representando neste ato o doutor Rogério Greco, secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Público. Convidamos o senhor Laércio de Souza Rocha, assessor-chefe do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, DEPEN, representando... Representando o chefe do DEPEN, o senhor Rodrigo Machado. Convidamos também o senhor Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente dos sindicatos policiais penais do Estado de Minas Gerais, para tomar assento à mesa. A senhora Luzana de Assis Moreira, presidente do sindicato de servidores públicos do sistema sócio-educativo do Estado de Minas Gerais. Considerando que o auditório aqui não é igual o Zé Lencar, onde a gente tem um número bem maior de cadeiras, vou pedir que deixe reservada essa primeira fileira, para que o senhor José Lino Esteves dos Santos, presidente dos sindicatos auxiliares, assistentes e analista do sistema prisional e sócio-educativo, possa se postar aqui à frente. E também o senhor Alexandre Luiz da Paixão Ferreira, presidente da Associação Menina dos Policiais Penais e servidores prisionais da AMASP. Também aqui na frente, nessa primeira fileira, como extensão da mesa dos trabalhos. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer as minhas considerações iniciais. Primeiro, eu queria agradecer a presença da subsecretária, a doutora Ana Luíza Silva Falcão, também do senhor Laércio de Souza Rocha, que aqui representa o senhor Rodrigo Machado, chefe do DPEM. Cumprimentar aqui os presidentes de sindicatos, mas de forma muito especial os nossos policiais penais, os nossos agentes sócio-educativos, e que compareça a audiência pública tão importante, de um tema que a Comissão de Segurança Pública já vem tratando desse assunto, com muita tensão e, ao mesmo tempo, com muita tristeza. Porque quando deixar logo aqui registrado, que o foco, objeto desta audiência pública, e como eu sou regimentalista, e vou sempre cobrar o regimento, e não é nesta audiência, em qualquer uma, o foco de nossa audiência é trazer aqui ao debate essa questão do fornecimento desta alimentação. Por que essa alimentação tem chegado estragada? Por que ela está sendo servida em péssimas condições de higiene? Nós estamos lidando com servidores públicos, servidores e servidoras. Nós não estamos lidando com algum animal que, em muitos lugares, são muito melhor tratados. Até hoje, tem uma onda de gente levar até cachorro para dentro de restaurante. Então, a gente percebe claramente que tem animais, de estimação, sendo muito mais bem tratados quando a gente compara essa alimentação. E é nesse sentido a nossa preocupação. A preocupação de quem apresentou o requerimento, a preocupação, inclusive, nossa, que compomos essa comissão, é da alimentação que está sendo servida aos senhores e as senhoras. Por que essa alimentação chega estragada? Por que em determinada cidade nós temos situações em que a comida chegou com barata, chegou com larva? E eu vou aqui pedir à Flávia, assessora da comissão, para que ela possa colocar ali no vídeo as demonstrações daquilo que a gente está falando. Nós temos fotos aqui, não estou vendo como é que está a frente aqui, mas nós temos fotos aqui exibindo o estado da alimentação, como é que ela tem chegado aí aos servidores. Ali, se eu não estou equivocado, e parece que foi o fato lá em Unaí, não é isso, gente? É alimentação sendo transportada, sim. Sem explicação. Como é que uma alimentação que vai ser servida por servidor, ela chega naquele estado, sendo transportada naquelas condições? Sem higiene, sem o melhor acondicionamento, ou seja, completamente fora dos padrões razoáveis. Eu não vou falar nem padrões do ponto de vista da vigilância sanitária. E não tem nem o que explicar aquilo ali. Como é que uma comida pode ser servida daquele jeito? Estou falando com os senhores e as senhoras que essa comida está sendo servida para agentes públicos, pessoas que fizeram concurso público, pessoas que necessitam ter, no mínimo, ser respeitados na sua atividade. Uma comida dessa não é servida para servidores da Assembleia, não é servida para o Ministério Público, não é servida para o Poder Judiciário, para o Tribunal de Contas, não é servida na Defensoria Pública, ninguém serve. não é servida, acredito eu, na cidade administrativa. Porque não é digna de ser servida. Uma próxima imagem. Imagem ou vídeo, sei lá. Dá um zoom aí para a gente. Isso, aí. Eu fiz questão de trazer essa imagem, até porque nós estamos aqui com a subsecretária, Ana Luíza Silva Falcão, o senhor Laércio de Souza, aqui representando a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, porque talvez eles possam nos trazer informações sobre essa situação. Tem mais alguma outra foto, alguma outra imagem? gente. Espera aí, só um minutinho. Espera aí, só um minutinho. Bom, se fez a filmagem, não há o que punir. O que não pode é alguém colocar o gambá. Então, não vou deixar isso para dizer, não. A filmagem, jamais nós vamos permitir. E a comissão, se for necessário, nós convocamos para prestar os esclarecimentos. Porque a denúncia, ela tem que ser feita. Até porque você é servidor público. Você não pode compactuar com algo errado. É dever funcional do servidor ao deparar com a situação errada dentro da administração pública que não atende aos princípios da legalidade, da transparência, da impessoalidade, da moralidade. Você tem um gambá dentro de uma comida, é dever seu denunciar, filmar e denunciar. Não pode pegar e botar o gambá lá para poder criar o fato. Então, é bom deixar isso claro. Então, é dever do servidor. Bom, eu acho que não precisa... Nós tivemos as imagens lá também de juiz de fora. Foi recente as imagens de juiz de fora também. Inclusive, a de juiz de fora, a própria vigilância sanitária autuou a unidade lá botar com essa comida. Ou seja, a pessoa que forneceu. Então, nós queremos saber quantos contratos nós temos para entrega dessas comidas. Nós estamos em um Estado gigantesco. O que o Estado está fazendo para resolver? O que o Estado está fazendo para não permitir que isso aconteça? O que o Estado está fazendo para regularizar essa situação? Para fornecer uma comida digna? Uma comida que o servidor tenha condições de alimentar de forma satisfatória, sem receio. O que o Estado está fazendo para coibir esse tipo de prática? E o que o Estado tem tomado de providência em relação à empresa que está fornecendo? E qual é a proposta que o Estado tem para solucionar essa questão? O que nós não podemos permitir é que isso continue. Nós não podemos permitir que isso continue. Então, feitas essas considerações, eu acredito, doutora Ana Luíza Silva, como dinâmica dos trabalhos, talvez seja melhor a gente ouvir os sindicatos primeiro, porque, assim, se eles tiverem outras denúncias, eles também apresentam outras denúncias, e aí a gente consegue ter um conjunto das informações para que a senhora possa depois mais o senhor Laércio poder se manifestar. A senhora está de acordo? Ok? Deputado, pela ordem. Muito bem. A palavra, deputado Leleque Pimentel, uma vez que o nosso colega apresentou um requerimento. Isso. A palavra, deputado Leleque Pimentel. Nossa saudação de bom dia também aos presentes a esta audiência pública. Ressaltava aqui com o sargento Rodrigues da importância desse requerimento que se transformou em audiência pública, desde o mês de março, o requerimento 428 de 23, que é em 14 de março de 23, sargento Rodrigues, nós solicitamos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informações atualizadas acerca do fornecimento de alimentação às pessoas em cumprimento de medidas de liberdade aos policiais penais, qual fornecedor que fosse atualizado também para cada unidade prisional e qual órgão faz a gestão desses contratos. Uma vez que esse requerimento também virou o RQN 559 de 2023 e que foi anexado, nós também trouxemos outros parâmetros que são, por exemplo, da obrigatoriedade da aquisição do alimento direto da agricultura familiar e quais os valores nutricionais estão reservados nessa alimentação, uma vez que nós estamos tratando aqui da população carcerária, da polícia penal, dos servidores administrativos, e que esta reclamação se junta não só aqui nesta audiência pública, mas, de fato, nós temos aqui, vamos dizer assim, uma violação da segurança alimentar nutricional em quantidade e qualidade e com as denúncias que aqui são colocadas, trazendo risco à saúde, uma vez que nós estamos tratando também de possíveis envenenamentos, porque a aquisição de alimentos com agrotóxico e na qualidade de perecimento que estão sendo colocados aqui nas imagens. Então, eu agradeço ao deputado pela leitura desse requerimento que se soma aqui à audiência pública e nós vamos cobrar da mesa para que possa solicitar as informações. Gratidão e bom dia. Nosso compromisso com essa luta de todos os trabalhadores e servidores aqui se soma nessa comissão. Obrigado, deputado Elegre Pimentel. Infelizmente, nós temos um filtro aqui naquela mesa. Talvez a Vossa Excelência não tenha participado na última reunião do Colégio de Líderes com os presidentes de comissões. E eu sou um dos deputados que mais cobra isso aqui da casa. Nós aprovamos uma série de requerimentos em 22 comissões permanentes, fora das comissões extraordinárias. Mas o pedido de providência, ele é despachado 48 horas depois, se não houver recurso. O pedido de informação passa pelo plenário da casa, em votação simbólica. E peço ao colega que ajude a gente a cobrar do presidente, porque é um ponto nevral do funcionamento da nossa fiscalização. É um pedido de informações. Então, a casa tem um ritmo mais lento para pautar. E nessas pautas onde a gente não encontra projetos de leis pautados, é a pauta que deve ser pautado. E isso a gente pede sempre para os colegas deputados e deputadas que nos ajudem a cobrar. E foi isso que nós fizemos lá na reunião do Colégio de Líderes, que foi até bom, que o presidente chamou logo de imediato. Mas a lembrança do requerimento de Vossa Excelência é sempre importante. E, obviamente, que nós teremos outros requerimentos, desdobramento da audiência pública. Vamos começar com as senhoras primeiro, as mulheres. Vamos pedir aqui a fala primeiro da senhora Luzana de Assis Moreira. Antes disso, eu registro a presença do deputado Coronel Sando, do deputado Cristiano Xavier, que é presentes na audiência pública, quem a gente agradece também a presença. E passamos a palavra, inicialmente, explorar de até no máximo 10 minutos, para fazer as suas colocações, da senhora Luzana de Assis Moreira, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais. A senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia a todos os deputados que estão na mesa. A gente vem até aqui trazer uma situação que não é de agora. Há anos isso vem se arrastando, principalmente dentro do sistema socioeducativo. E, a cada dia que passa, está ficando mais insuportável essa questão da alimentação. A gente tem vários problemas relacionados à alimentação, como está aí nas imagens. Pode passar nas imagens, que eu vou falando. Isso aí é um feijão. Feijão estava lotado de larvas. pode passar. Isso aí são ovos mexidos com calabresa, segundo a empresa. Pode passar. Isso aí é um dia que até os próprios adolescentes recusaram a alimentação, porque a alimentação chegou azeda. Eu tenho um documento aqui. O preso recusou. Isso aí são as texas que eles devolveram. Nós tivemos um evento de segurança no dia. E o sistema socioeducativo funciona assim. A fiscalização funciona para punir o agente. O que o agente fizer está passível de julgamento. Agora, o que ocasionou o problema, o que acontece, isso não é problema para os fiscais da lei que nos fiscalizam. É importante ressaltar que, nesse dia, nós tivemos um tumulto grave. Essa unidade aí, no caso, é a unidade onde eu trabalho. Nesse dia, a gente teve um evento de segurança relativo pelo fato da comida estar azeda. A gente entrou em contato com a responsável pela alimentação. Ela disse que havia almoçado a comida e que a comida estava ótima para o consumo. Só que essa refeição aí é do jantar. Ela foi entregue às 18h20, que a gente começou a distribuir para os internos. Nesse dia, ela não repôs. Os servidores ficaram sem o alimento. Foi feito um acordo que a empresa depois enviaria um pix para o servidor, se ele quisesse comprar uma marmita ou não. A gente que estava de plantão no dia teve que se virar para arrumar pão para poder dar aos internos. E, mesmo assim, a gente ainda teve um grande transtorno durante todo o final de plantão. Porque isso foi relativo ao dia da janta. Pode passar? Esse é o estado que chega a nossa comida embarcada. Essas garrafas transportam suco, leite e café. Leite, de um tempo para cá, parou pelo fato de sempre estar azedo. Então, a empresa agora entrega um saquinho de leite. Mas o suco e o café vêm nessas condições daí. Pode passar? Aí é onde vem embarcada a comida que é servida para o servidor também. Pode passar? Aí é o peixe. O peixe que foi entregue na unidade, lotado de larvas. Mas, segundo a empresa, ele está próprio para o consumo e não tem problema algum alguém fazer o consumo desse tipo de alimento. Pode passar? Esse aí é onde vai embarcada as marmitex. Onde eles armazenam e transportam. E daí dá para ver a qualidade. A higiene que a empresa e o cuidado que ela tem com relação ao transporte do alimento. Pode passar? Aí, de novo, é uma garrafa onde vem normalmente café ou suco. Pode passar? É a mesma garrafa. Isso aí são as frutas que são servidas. E o detalhe da fruta que eu queria chamar a atenção é o seguinte. O Estado sempre alega que a mesma alimentação que vai para o adolescente é a mesma que chega para o servidor. Porém, o sistema socioeducativo tem dois tipos de gestão. A gestão direta e a gestão compartilhada com as OSCIPs. Onde está sendo compartilhada a gestão nas OSCIPs, a fruta não tem chegado ao servidor e tem chegado ao adolescente. E aí, o que ocorre também? Eu vou falar da unidade onde eu trabalho e o que acontece. Aconteceu por diversas vezes. O alimento para o adolescente adentrar na unidade e ir para o servidor, não. E a empresa vira trazer esse alimento cinco, seis horas da tarde. O que, do nosso ponto de vista, além de absurdo, é desumano. Além da falta de qualidade de comida, constantemente, a gente tem problemas com atrasos na alimentação. Hoje, a gente tem uma unidade, que é o Andradas, que não recebe nem alimentação e nem vale alimentação. A gente tem um problema histórico do sistema que não sabemos por quê. Uma unidade socioeducativa faz jus ao pagamento do auxílio alimentação e as demais não. Então, assim, deputado, a gente fica sem entender, porque a gente sai de casa disposto a trabalhar, não para ser humilhado. E, infelizmente, a forma como o governo e essas empresas vêm tratando a gente, não contribuem em nada com a vida da gente. Pelo contrário, todo dia é um transtorno. Eu estou com o laudo aqui de uma servidora, uma das, que se afastou por problemas relacionados à alimentação. Seria só isso. Agradecemos as primeiras intervenções da senhora Luzana. Passamos a palavra ao senhor Jean Carlos Ottoni Rocha, ao presidente dos sindicatos judiciais penais. Aqui também, disporá de dez minutos. Dependendo nem doce, porque o rato roia a laberade, não é dela de vez em quando. Deputado, sargento Rodrigues, primeiramente, quero agradecer ao senhor por esse trabalho muito relevante que o senhor vem exercendo para a segurança pública. aos demais também deputados dessa casa. Também aqui ao nosso colega Laércio, pessoal da cidade administrativa. E esse fato, deputado, é uma situação, o senhor já chamou uma audiência, já teve uma audiência sobre alimentação e nada mudou. Nós já fomos no Tribunal de Justiça, nós já fomos no Ministério Público que fez aquela operação Baião de Dois, nós já fomos também ao DEPEN, nós estamos buscando a solução para todos os lados, porque essa péssima alimentação que é servida dentro do sistema prisional, ele serve os princípios da administração pública. Não estão sendo cumpridos os princípios da administração pública, o princípio da supremacia do interesse público, estabelece que o interesse público, ele deve prevalecer sobre o interesse do privado, mas se nós já fizemos as denúncias, se nós estamos cobrando e essas baratas que estão lá, olha lá para vocês verem, e essa situação daquelas salsichas estão sendo entregues e servidas para os servidores públicos, como que o princípio da administração pública está sendo cumprido dentro do sistema prisional? Esse princípio da supremacia do interesse público, que ele tem o interesse sobre o privado, o privado sim que está lucrando, pode passar por favor, está lucrando milhões, considerando que são 70 mil presos e que cada refeição custa em média 20 reais, nós temos 70 mil presos vezes 20 que vai dar por dia, 1 milhão e 400, olha só para você ver, 1 milhão e 400 por dia para servir barata para os policiais, 1 milhão, 42 milhões por mês para servir moscas, para servir larvas e varigeiras, se nós deputados colocarmos isso aí no ano, vai dar meio bilhão, meio bilhão será servido, aonde está a supremacia do interesse público sobre o privado, aonde está senhores, vocês que estão lá dentro trabalhando, dando as suas vidas, esse princípio está sendo ferido, porque o que está sendo preservado é o interesse do privado, meio bilhão, isso mesmo, meio bilhão por ano, o governo está jogando comida no ralo, porque não está tendo administração, e o princípio da supremacia do interesse público, deputado Sargento Rodrigues, não está sendo seguido, próxima por favor, temos também, somos 13 mil e 500 policiais por dia, dá em média, eu estou fazendo aqui uma estimativa, 270 mil por dia, mensal, 8 milhões e 100, anual, 97 milhões, isso é uma estimativa, por quê? Porque nós sabemos que esse dinheiro está indo para o ralo, as comidas que estão chegando lá, tanto no sistema prisional, tanto no sócio-educativo, vocês alimentam lá pessoal? O que que faz com as comidas que chegam lá? Então estão jogando o quê? Quantos milhões estão jogando fora? dentro de um ano o contrato, ele é um contrato de dois anos, vamos jogar por alto, 200 milhões estão indo para o ralo, sim ou não? Próximo, por favor. Olha lá, senhores, o princípio da eficiência também está sendo ferido, o Estado, o que ele está fazendo na administração pública? Ele está sendo eficiente em servir gambá, em servir saruê, isso aí vocês fazem assim, isso é uma java, não senhores, pode ter certeza, eu não ponho minha mão, vocês me conhecem, eu não ponho a minha mão de treta errada não, porque o Ministério Público, assim como pode investigar, eles também podem me investigar, qualquer coisa errada eu não estaria nessa casa, e tem provas, isso aí é lá em Paracatu, sabe o que acontece em Paracatu, deputado Sargento Rodrigues? O diretor regional ainda vem de investigar como que o gambá entrou, o diretor regional de o Nair, o que ele faz? Ele quer ouvir o policial que postou no grupo, porque ele recebeu e viu que aquela alimentação é péssima, querem perseguir os policiais, podem ter certeza, nós não vamos recuar, eu não vou recuar, e eu conheço o Sargento Rodrigues, porque se eu soubesse também que não tinha pessoas para peitar, eu não estava aqui não, e o Sargento Rodrigues das lutas que nós travamos juntos aí, ele não recuou, e podem ter certeza, que eu acredito que ele também não vai recuar nessa missão, estão perseguindo os colegas que estão denunciando, estão perseguindo para não mostrar o gambá, uai, tinha que investigar era quem? Tinha que investigar é porque que o gambá entrou, depois se fosse uma imagem realmente falsa, aí sim, ia investigar quem postou a falsidade, não, mas querem punir, então a eficiência que o Estado está tendo, é punir quem está denunciando, a eficiência que ele está tendo, é não de acompanhar próximos de favor, o princípio da transparência, como pode, como pode um órgão tão importante como o Estado não fiscalizar, porque quem está mostrando aqui as imagens ali, foi os policiais que estão fazendo a denúncia, o Estado ele deveria saber quantos caminhões são credenciados, os caminhões para transportar alimentação, são caminhões adequados pelo órgão da vigilância sanitária, mas não existe essa eficiência, não existe essa transparência, é por isso que nós estamos senhores, comendo essa lavagem, olha aqui para vocês verem as fotos, filmam aqui as fotos, olha aqui, olha essas lavagens que estão sendo servidas, não tem transparência, a transparência é quando nós estamos mostrando, próximo, o princípio da participação pública, estão servidos salsicha, eu estou mentindo pessoal, é mentira minha, estão servidos salsicha, salsicha, ela tem um nutriente baixo, ovo em pó, quando vão fazer esse contrato, por que que não convida os servidores, por que que não convida o sindicato, aonde está o DEPEN também que está se omitindo, aonde está o chefe do DEPEN que não põe a cara para defender a classe, senhor Rodrigo Machado, quando que nós vimos o próprio chefe do DEPEN falar alguma coisa sobre isso, ele se omite também e nós estamos lá dentro comendo essa péssima alimentação, então nós pedimos aqui, que os policiais, que nós possamos participar, por que essa comer salsicha, na hora do almoço, nós chegamos lá e pegamos a salsicha, ovo em pó, dá para comer pessoal? Não! Vocês comem? Não! Então, esse princípio... Jean, só para a gente organizar, o orador não interage com a plateia, o orador dirige a mesa dos trabalhos, então regimentalmente eu tenho, como presidente da comissão, o dever de alertar o colega, todas as suas denúncias e cobranças são pertinentes, mas ela não interage com a plateia, porque senão a gente fica parecendo que é um talk show, e isso a gente não pode permitir nos trabalhos da comissão, ok? Nossa Senhora, continua com a palavra. Obrigado, Sargento Rodrigues, por ter me alertado aí. O princípio da moralidade, como que existe uma moralidade? Que moralidade é essa que o administrador público está servindo isso para nós? Agora, se os policiais penais cometer um deslize, o que eles vão fazer? pade em cima do policial penal, vai dar uma punição em cima do policial penal. Que moralidade que é essa que os administradores públicos têm de servir essa espécie de alimentação? Olha como é que chega as bananas lá, olha como é que chega as bananas, olha como é que chega a alimentação. Então, o princípio também da moralidade, de novo, salsicha sendo servido, isso é um assinte contra o serviço público, isso é um assinte contra o dinheiro público. Pode passar. o princípio da exonomia, tratar os iguais na medida de sua igualdade e os desiguais na medida de sua desigualdade. A mesma comida que é servida para o preso, a mesma caloria que é servida para o preso, é servida para o policial penal. O policial penal que está trabalhando, fazendo a ronda com o colete, fazendo a ronda com o fuzil, fazendo a ronda com o peso da pistola, com o couture e com o colete, ele recebe a mesma nutrição que é servida para o preso. Isso é um assinte contra o serviço público, isso é um assinte contra a saúde pública. Nós estamos aqui reivindicando o nosso direito. Próximo. E por aí vai, pessoal. Nós sabemos também, olha lá, olha como é, agora o princípio da dignidade humana. Como pode a administração pública permitir que isso aconteça? Isso não é a primeira vez, não. Nenhuma atitude está sendo tomada, as empresas estão sendo notificadas, as funções são rasas, por quê? Elas preferem tomar a multa, pagar a multa, do que continuar, elas preferem tomar a multa e continuar servindo, fazendo aquilo que ela está fazendo. E nós, policiais penais, agentes do sócio-educativo, do sistema prisional, estamos passando por essa humilhação, isso mexe no Gênesis, na humilhação do nosso coração. E agora, fique a pergunta, o que está sendo feito? O que o Estado está fazendo para sanar? Qual é a atitude que o chefe do DEPEN tem cobrado? O que o chefe do DEPEN tem cobrado? Tem sido omisso. Tem sido omisso, porque ele não mostra. Nós não vemos nenhuma atitude efetiva do chefe do DEPEN. O que o Estado tem feito? O Estado, ele tem, é punido, dado uma sanção lá, nas empresas. Sanção rasa, por quê? Porque isso não pode continuar acontecendo. A dignidade da pessoa humana, a dignidade do ser humano, está sendo ferido. E outra coisa, esse dinheiro está indo todo para o ralo, 500 bilhões. Próxima. Olha lá, olha lá, deputado Caporenzo, olha o que é servido para nós, o senhor, também da segurança pública, que sabe o que é estar na ponta da lança, que sabe o que é trabalhar e chegar na hora do almoço, pegar uma marmita para comer e fica a pergunta, cadê a fiscalização do Estado? Cadê? Sabe o que acontece? essas empresas, elas estão sendo punidas porque o policial, ele chega e faz o boletim de ocorrência. Quando ele faz o boletim de ocorrência, isso sobe. Mas vai para quem? O que está acontecendo que lá em cima não punem essas empresas? Se estão em tantos lugares, se as denúncias estão chegando no Siga, por que ninguém está penalizando essas empresas? Deputado Sargento Rodrigues, eu quero agradecer aqui Vossa Excelência e o senhor, que tem sido gigante juntamente com os outros deputados aqui nessa casa para defender a segurança pública. Nós não aguentamos mais comer essa péssima alimentação. Por isso, nós socorremos essa casa. Muito obrigado, deputados. Agradecemos ao Jean Antônio com suas contribuições. Imediatamente passamos a palavra ao senhor José Lino Esteves dos Santos, presidente dos sindicatos auxiliares, assistentes e analista do sistema prisional e sócio-educativo, que também recebem essa mesma alimentação e passam pelas mesmas circunstâncias. Não é isso, Zé Lino? O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Companheiros, sindicalistas, cumprimentar a mesa aqui na pessoa do presidente, deputado Sargento Rodrigues. Dizer que esse debate é de extrema importância para que, de vez, as autoridades se sensibilizem, porque a gente está ficando cansativo de a gente vir aqui e denunciar, denunciar, colocar as nossas pautas enquanto trabalhadores e nada se resolve. Então, eu acho que isso aqui tem que ter algum pragmatismo para que a gente saia daqui com algum encaminhamento. A Assembleia Legislativa possui ferramentas, inclusive, para alterar esse decreto, que são os projetos de resolução aqui da casa, em relação a quem pode e quem não pode ter alimentação e ser regulado por um decreto que talvez possa extrapolar o poder regulamentar de uma lei ordinária. e essa casa tem ferramentas para fazer alterações nessa legislação que é unilateral do governador. Então, eu peço aos deputados também que vejam essa questão da possibilidade de um projeto de resolução para alterar esse decreto e o torná-lo mais democrático em relação a essa alimentação. Porque, dentro da nossa classe, nós não temos o quesito da equidade, da democracia. Senão, se a gente for contar que a cidade administrativa é uma unidade penal, lá também tem que ter a refeição que a gente come nas unidades prisionais e só ser educativa para todo mundo, inclusive para as autoridades, para os secretários, para os chefes de gabinetes, subsecretários, para que eles possam sentir na pele o que a gente sofre. em relação à alimentação, nós que somos da área técnica, administrativa e auxiliares administrativos, nas unidades prisionais, nós trabalhamos como fiscais de contrato, estabelecido pelo diretor, e o próprio diretor é chamado gestor de contrato. Nós, que somos fiscais de contrato, somos as primeiras vítimas da alimentação ruim, porque a gente tem que provar essa alimentação para depois ela ser passada tanto para os internos, que são os primeiros a alimentar, e nós, que somos servidores, só alimentamos depois dos internos. A menos que tenha uma saída para uma audiência, enfim, uma saída externa para qualquer um dos internos, o servidor come primeiro, mas a gente experimenta essa alimentação, as inconsistências, as inconformidades, são colocadas em um documento que chama notificação a essas empresas, que é encaminhado para um núcleo de nutrição, e ainda temos os questionários diários de solicitação e de confirmação dessa alimentação, a gente coloca nesses questionários todas as inconsistências, se a alimentação foi ou não servida de acordo com o que foi solicitado, de acordo ou não com o que está no cardápio diário de alimentação. Entretanto, a gente percebe que, inclusive, foi denunciado, passado na imprensa recentemente, que pode haver sim um cartel de empresas organizadas para servir essa alimentação nas unidades prisionais, sócio-educativas, e até mesmo nos hospitais, surge essa questão desse cartel, porque as empresas, muitas vezes, elas são notificadas e, quando elas percebem que elas não vão dar conta de sanar aquele problema, elas dão baixa naquele CNPJ, deputados, e fazem outro CNPJ para continuar servindo, prestando a mesma qualidade de serviço ruim para o sistema prisional, para o sistema sócio-educativo. Então, isso é bom deixar aqui consignado que, muitas vezes, o trabalhador, ele é ignorado por essas empresas. Me lembro de uma notificação que fiz sobre um alimento cru que foi servido na nossa unidade e um alimento que, uma proteína que tinha que pesar 100 gramas, estava pesando 40 gramas para todo mundo. Então, quando a gente fez essa pesagem, que a gente fez essa notificação e enviou as fotos, inclusive, para essa empresa, tinha um pacote de pão do lado da balança, aí o pessoal teve a ousadia de nos acusar de estar forjando uma situação tendo em vista que aquele pacote de pão, pela foto, parecia com um pacote de peito de frango sem preparo que a gente havia colocado do lado da balança para poder acusar a empresa. É importante deixar consignado que também fazemos visitas enquanto fiscais, enquanto gestores, nas unidades de alimentação onde é processada essa alimentação, a gente tira a fotografia, a gente aponta as inconsistências e muitas vezes a gente encontra alimentação vencida, a gente encontra esgoto correndo por essas cozinhas, a gente encontra mesa de preparo de embutidos, de frios, com muitas sujidades, com muitas inconsistências em relação à higiene, os fornos enferrujados, panelas destampadas com muito mosquito, muita mosca, muito inseto nessas unidades. E o que é mais intrigante é que tem empresas que conseguem abrir uma porta de uma semana para outra sem sequer limpar. E a vigilância sanitária do município de Belo Horizonte, que foi onde eu visitei algumas vezes, dá o alvará para que essas empresas possam preparar a alimentação, principalmente quando acaba um contrato e imediatamente eles vão para um plegão para poder fazer uma nova contratação. Então a gente encontra escadas imundas, muita sujeira impregnada, gordura impregnada, enfim, são questões que o Estado, as autoridades têm que ficarem atentas para que as ferramentas de fiscalização sejam eficientes, porque o nosso trabalho dentro da unidade prisional, enquanto servidores, seja ele administrativo, técnico, ou os próprios agentes, ele é feito. O problema é que a gente encontra dificuldade de romper, de transpor estas barreiras tão difíceis. A grande questão que a gente coloca aqui agora é a questão do auxílio alimentação. A companheira Luzana está colocando aí que algumas unidades possuem o auxílio alimentação, outras não. como eu disse aqui, o legislativo precisa fazer uma revisão nesse decreto de acesso ao auxílio alimentação para ver se ele não extrapola o poder regulamentar, porque, de repente, a gente consegue, através de um projeto de resolução, também resolver esse problema, porque nós estamos aqui vindo, já não é a primeira vez que nós estamos aqui, repetindo, sendo redundante, mas é para que as autoridades de fato tomem conhecimento e resolvam o problema. Nós estamos cansados de denunciar isso na imprensa, na TV, nos rádios, jornais, escritos, e aqui na Assembleia. É preciso agora que a diretriz que a gente está apontando seja resolvida, seja dado um encaminhamento, porque, assim, não adianta nada a gente apontar as diretrizes, as inconsistências e ficarmos aqui discutindo o sexo dos anjos. Uma crítica que faz também a questão ao Parlamento Mineiro, para que resolva esse problema. Uma outra questão que nós estamos com muito problema para dificuldade para resolver. Sobretudo em relação aos embutidos. Os embutidos são colocados no cardápio pelo menos dez vezes por mês. Dez incidências, cinco na janta e cinco no almoço. O que você chama de embutido? salsicha, steak, produtos processados, industrializados, mortadela, presunto, essas questões assim. É preciso deixar claro que o Guia Brasileiro de Segurança Alimentar para a População Brasileira recomenda que esses alimentos não sejam utilizados na rotina da alimentação da população brasileira. e quando a gente vem trazer uma reflexão sobre a questão do adoecimento no sistema prisional, é preciso a gente levar em consideração que o sistema prisional possui pessoas que têm problemas sérios com pressão, pressão alta, não só o servidor, mas também os internos que estão lá. as empresas que são as contratadas para servir essa alimentação, elas burlam constantemente esse cardápio, então são dez incidências de embutidos, mas ela serve outras vezes porque no decorrer da semana ela vai alterando o cardápio de acordo com o que melhor ali atende. pode ser que essas dez vezes sejam quinze, vinte, sei lá, porque a incidência de salsicha, ovo em pó, que são servidos, almôndegas, produtos ultraprocessados, é muito grande, é muito grande, isso traz um adoecimento para o interno, esse adoecimento desencadeia várias saídas, então é preciso ter uma logística mais eficiente para poder levar esse interno ao médico, é preciso ter uma, nós temos o problema de absenteísmo em relação aos trabalhadores que faltam por questões de pressão alta, isso é um fato que existe dentro da unidade prisional, dentro da unidade socioeducativa, muitos trabalhadores que sofrem com problemas de pressão alta, então é preciso que a gente chame a atenção aqui das autoridades, na presença aqui da subsecretária Ana Falcão e do, esqueci, desculpe, do Laércio, para que leve essa situação de uma forma mais enfática ao secretário, ao Rodrigo Machado, porque a gente fala do impacto que isso tem na nossa vida, mas tem um impacto também a médio e longo prazo em relação ao custeio que o Estado vai ter, em relação à manutenção da saúde do interno também, sobretudo no sistema prisional, que tem uma pena muito mais longa. Então, assim, é um despêndio financeiro que pode estar sendo diminuído em relação ao maior cuidado com essa alimentação, uma alimentação mais eficiente. Em relação às unidades socioeducativas que estamos tendo em relação à questão híbrida, congestão, nós estamos tendo dificuldade, eu venho denunciar mais uma vez, a terceira vez que faço essa denúncia, em ter acesso aos contratos de reterciarização dos serviços que esses institutos estão contratando empresas para fornecer alimentação, entretanto, eles não estão pagando nem água, nem luz, que é uma praxe dentro do sistema prisional. Das empresas que produzem essa alimentação nas unidades pagarem água e luz, elas não estão disponibilizando o contrato para saber se as incidências, gramaturas, estão de acordo com o que está no contrato, então é preciso que essa comissão também faça valer o poder fiscalizatório para que venha compelir essas empresas que estão sendo recontratadas por terceirizados a apresentar publicamente esses contratos, não só da alimentação, mas também de manutenção em viaturas. São essas minhas palavras. Obrigado, José Lino, Esteves dos Santos. Passamos a palavra ao senhor Alexander Luiz da Paixão Pereira, presidente da Amasp, que também disparará de 10 minutos. Bom dia a todos. Bom dia. Um bastante grato à excelência aqui, cumprimento a todos à mesa, principalmente o nosso presidente, o senhor Sargento Rodrigues, os demais deputados. Deixa eu arrumar aqui que estou com problema técnico. Cumprimentar o senhor Laércio, que é policial penal de carreira, e com ele que a pressão vai ser maior. Nós, policiais penais, os de João Breamos juntos, sobre a cojeção que foi dita anteriormente, até quando começou eles tinham uns olhos diferentes com a alimentação. Hoje, a alimentação também é muito ruim. Ela não chega a ser imprópria para consumo, mas, muitas das vezes, sim, elas são impróprias para consumo. Hoje, não existe sequer uma consulta com o nutricionista, somente no ato da licitação, somente no ato do pregão eletrônico. Como que posso comparar a alimentação do policial penal à base calórica com um preso que está recluso 24 horas no local fechado? Então, aonde que tem esses princípios? Então, o policial penal, ele tem uma atividade diferente de outras forças policiais. Ele não se ausenta sequer da unidade prisional para fazer suas higienes pessoais. Ele só vai sair em caso oportuno, em caso de risco eminente, em caso de algum risco com a sua saúde, com a sua família. A partir desse momento, ele vai sair da unidade. Hoje, nas unidades prisionais, eles não sequer ouvem o policial penal nesse sentido. Já estão nessa labuta há mais de 12 anos. Então, esse problema que hoje temos com a alimentação na pessoa do Laércio, ele tem competência como chefe de gabinete de estar interagindo com isso. Qual que é a função do DPEM? Porque nós não podemos só trazer aqui o problema, nós temos que trazer a solução. O Estado de Minas Gerais, ele tem essa segurança jurídica. Então, isso é um exemplo a ser tomado por outros estados. Então, nós temos que ter essa ciência que se esse contrato foi assinado, ele tem que ser cumprido. E quais as diretrizes que hoje o DPEM coloca como ato obrigatório ou qual as exigências? Então, eu posso dar diversos exemplos, mas eu vou ser categórico, porque também eu padeço de pouco tempo. Vamos olhar hoje o nível máximo da carreira, como se fosse o grupamento, o COP, o Comando de Operações Penitenciárias Especiais. É um serviço totalmente atípico, é uma unidade administrativa, igual pessoas que trabalham na cidade administrativa, dentre outras, que eu estou falando aqui do universo, para você, cidadão, que está ouvindo, agora ouvindo e assistindo, então, com diversas formas de ingresso. Nós estamos falando de 172 unidades, nós estamos falando de 63 mil presos, nós estamos falando de diversas unidades. Então, nós estamos falando aqui de contratos bilionários, e onde se quer estamos falando, de fato, da boa alimentação. Não está sendo cumprido o requisito de entregar uma boa alimentação. Então, quem fiscaliza o DPEM na pessoa do Laércio, poderia hoje, nessa data de hoje, interagir hoje com uma diretoria para fiscalizar de pronta entrega, fazer uma parceria com a vigilância sanitária. Enquanto que nós, num plantão, conseguimos falar com o diretor e falar que a comida está ruim, e vai lá alguém se quer para isolar, para pegar amostra, para registrar. E quem registra tenta ser punido. Então, a forma correcional hoje que acontece no sistema prisional é de amadorismo. Nós somos grandes, de fato, temos que assumir a nossa responsabilidade, mas nós temos também que ser profissionais. então, quem está lá dentro, esqueça de olhar o seu cargo, você é policial penal, e nós ainda, policiais penais, temos uma fraqueza maior porque vocês estão no cargo, vocês não são. Então, lembre que vocês poderão voltar para a unidade prisional. Então, eu há mais de seis anos levo a minha própria alimentação, ou eu tenho meus meios, mas a minha realidade não é a mesma de todos. Então, nós temos que ter um lado humano. Então, quando eu falei lá anteriormente do COPPE, que é o Comando de Operação Internacional, que é o nível máximo, hoje o policial penal tem diversas ações híbridas, ele faz várias coisas. Dentre elas, agora, tem a questão nutricional, porque quem faz, quem está lá na ponta, não olha o cardápio, são equipes. Então, se eu colocar embutido todo o plantão e não olhar as escalas, essa mesma equipe vai comer aquele mesmo tipo de alimentação. Hoje, final de semana, como eles sabem que os presos têm visita, eles pioram mais ainda, porque hoje eu estou falando aqui para defender e falar que a mesma alimentação que é fornecida para o policial penal é a mesma alimentação fornecida para os presos, os indivíduos privados de liberdade. Então, nós temos que falar que nós estamos lidando com vidas humanas. Então, ontem, quando veio aqui nessa mesma casa e teve uma assembleia, uma audiência dos direitos humanos criticando a postura do policial penal, deveria ter sido nós, policiais penais, ter sido convocados para a audiência de direitos humanos, onde eles relatam, entre o único ponto positivo que eu consegui ouvir da senhorita que teve, prefiro não citar nenhum nome para não ter esse desprazer, falar sobre fatos dos sistemas prisionais que têm que ser investigados, eu acredito, obviamente, mas falar que a alimentação do preso é ruim e é uma verdade. Dentre essa, toda a audiência foi o único ponto positivo que eu vi, mas eu achei muito estranho não ter, de fato, presidente de associação e sindicato aqui nessa casa ontem no Direito dos Humanos. Então fica aqui também essa cobrança, porque é muito fácil criticar os policiais penais sem estar vivendo lá dentro. Hoje nós demos um déficit de servidores, como que você vai elaborar a sua, como você vai elaborar a sua atividade, fim, sem uma alimentação digna? Como que você vai conseguir exercer de fato a nossa segurança? Como que eu vou dar segurança para a outra? Se eu não tenho nenhuma alimentação, eu estou em jejum? Então, fica aqui essas inverdades. Então, voltando a esse ponto principal, Laércio, que é um ponto, o princípio de tudo. Hoje, o sistema prisional, ele recebe o tíquete de alimentação. Aonde que ele não recebe? Baseado na lei de 1952, unidade que recebe alimentação não faz uso ao tíquete. Ótimo. Mas, então, vamos ter o princípio da equidade. Dentro do COP existe um outro grupamento que recebe o tíquete. Então, nós temos que olhar o COP o seguinte, é uma função de escolta, unidade administrativa, mas, quando ela elabora a atividade, ele vai para fora. Então, o serviço dele é de escolta. Como que uma pessoa de escolta tem horário para comer? Como que uma pessoa que tem escolta de presa tem horário para tomar café? O outro principal ponto, o GETAP, o grupamento de escolta tático prisional, isso é para ontem, tem que ser feita uma resolução. O Rodrigo Machado, como chefe de polícia penal, que otorgou o senhor como chefe de gabinete, que pode também estar fazendo essa resolução para agora, inclusive. Agora, fazendo a COF um projeto, uma resolução, de imediato já liberar o tíquete para essas pessoas. Agora, sobre o contrato, vamos fazer cumprir o contrato. Não quer cumprir o contrato? Porque a segunda empresa que ganhou, a terceira, que geralmente são o mesmo grupo, assuma, de fato, o que não pode acontecer é essas alimentações de baixa qualidade servindo para os nossos profissionais. Porque não tem como a pessoa ter dignidade sem ter uma alimentação digna. E, para finalizar, sem delongas, eu queria que os deputados prestassem atenção nesse principal ponto. O nosso almoço é feito oito horas da manhã. A nossa janta é feita a meio-dia. Então, nós temos um problema que tem que ser corrigido. Se eles não têm potencial, não têm capacidade humana que contrate, se a empresa não consegue honrar com os compromissos, que ela renuncie. O pregão eletrônico tem essa prerrogativa. Agora, não pode ficar renovando o contrato na cláusula de um Estado não manifestar. Então, eu peço aqui ao presidente, o senhor Sardins Rodrigues, que seja, de fato, notificado o Departamento Pendenciário do Estado de Minas Gerais, quantas notificações que eles fizeram dessas unidades e reclamações. Porque é muito simples eu ligar o meu WhatsApp aqui agora e ter acesso a diversas reclamações, diversas fotos. Nós precisamos saber da autoria. Nós precisamos até mesmo fazer um curso para capacitar alguns. Porque isso é serviço de inteligência. Isso é serviço do diretor. Porque nós não podemos mais ser coniventes com esse tipo de situação. Não podemos beneficiar somente um. Então, é uma falta que acontece, que tem que ser feita. O DPEM precisa ser notificado para saber se existe um órgão competente e quais reclamações e o que tomou nesses anos todos. Porque essa luta é antiga, desde que seu irmão era presidente do sindicato. Então, nós precisamos resolver essa situação, de fato, porque está nos exaurindo. Então, eu penso claramente, já estou finalizando já a minha fala, mas eu penso aos deputados que, de fato, o DPEM, ele precisa hoje ser estruturado desde a lei orgânica, que é o nosso sonho, que iremos, de fato, começar a legislar sobre ela. Nós temos o fundo penitenciário que poderia ser muito bem utilizado, e não é utilizado, é até uma forma de cobrança, aproveitando o momento, sabendo que é um outro assunto como lá é esse. Mas o principal fato, não deixe voltar as cozinhas dentro para unidades prisionais, que foram dito isso. Então, isso é um perigo para quem é da classe. Se quer o projeto ressocializador, existem os técnicos. A função policial penal é diferente de técnicos. Vamos ter uma visão para ambos? Sim, obviamente. Mas a função principal nossa, nós temos que olhar os nossos servidores e com muito carinho. E lembrando que o senhor é policial penal. Porque se amanhã, se muda o governo amanhã, o senhor volta para a unidade. Volta para a unidade, nós sabemos que tem unidade, mas volta para a unidade. Então, nós temos que ter esse compromisso de criar, não deixe essas cozinhas voltarem para a unidade. E o principal fato, a principal denúncia desse, qual o principal problema de ter essas cozinhas dentro da unidade? Esse projeto ressocializador é muito lindo para falar para a sociedade para dizer que estamos ressocializando. Mas é que, se a pessoa quer a vida boa, ela não tinha que ter cometido o crime, era lá atrás. Cadê? É para cumprir a pena. Nós temos que deixar claro isso. Mas cumprir de acordo com a LEP. Mas não deixe essa função ressocializadora interagir. Se essas cozinhas voltarem para o presídio, pior ainda, até mesmo que exige corrupção. Porque nós temos hoje, padecemos hoje, de muito baixo efetivo e não tem condições de fazer vistoria em todo mundo. Num caminhão. Não tem equipamento de raio-x, igual o presídio federal tem. Para concluir. Fico aqui, esse adentro. Então, você que está nos assistindo, você da sociedade, porque é muito simples defender uma bandeira, mas aqui, estou deixando claro, a mesma alimentação fornecida para os presos é a mesma do policial penal e técnicos. Então, não existe essa diferença. O que existe são empresas que, infelizmente, estão usando o Estado somente para ganhar o dinheiro e não cumprir o contrato. Então, se não está cumprindo o contrato, a forma é rescindir. Como que você rescinde o contrato notificando e essas notificações estão sendo feitas pelo DPEM? É isso que nós precisamos saber, de fato. Então, muito obrigado aqui e agradeço a todos. Agradecemos ao senhor Alexander Luiz da Paixão, presidente da Amar, P. Essa palavra, por favor. A presidência passa a palavra aos deputados Cristiano Caporezzo. Bom dia a todos os presentes, bom dia aos colegas deputados que aqui estão. Quero parabenizar o sargento Rodrigues pela iniciativa dessa audiência. Ele sempre foi um guerreiro em defesa da segurança pública e está de parabéns, realmente, por ter tomado a iniciativa dessa pauta que, desde o dia que eu cheguei aqui, eu recebi visita de policiais penais no meu gabinete falando a respeito do problema da alimentação. Então, eu acho importante já falar uma coisa aqui. Eu estou me lixando para a qualidade da alimentação do preso. Agora, policial penal, agente socioeducativo, pessoal de segurança pública, tem que ter o seu direito respeitado. Não pode comer lavagem. ou seja, eu acho que é até pior que lavagem. Eu fui criado na roça, a lavagem que a gente dava para os porcos era o resto dos alimentos, e não comida estragada. Comida com inseto, comida com rato, com barata, com escargô. Escargô, até gambá tem na comida. Agora, o que acontece, gente? Eu quero deixar bem claro uma posição aqui. constitui abuso de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias legais assegurado ao exercício profissional. Eu quero deixar claro que o meu gabinete está à disposição de qualquer policial penal que for perseguido por superior quando fizer a denúncia assim. Esse tipo de coisa não pode ser tolerada. O superior tem que estar à frente, liderando, defendendo os direitos do seu subordinado e não tentando passar pano quente em uma situação completamente absurda. Vocês têm que denunciar mesmo e quem perseguir vocês por causa disso pode me procurar. Pode me procurar que eu vou tomar providência. Tenho certeza que o sargento Rodrigo que está aqui vai convocar essa pessoa para vir aqui prestar esclarecimento porque nós não vamos aceitar abuso de autoridade sendo praticado contra os nossos servidores que estão denunciando uma situação completamente absurda, completamente inaceitável. Então, contem comigo nesse sentido. A gente tem que acabar com essa patifaria da alimentação do preso ser a mesma alimentação do agente de segurança pública. Força e honra, pessoal. Obrigado. Agradecemos as falas do deputado Caporezzo. Caporezzo. Passamos a palavra à doutora Ana Luíza Silva Falcão. Obrigado. Para que possa aqui trazer os esclarecimentos aos questionamentos de todos aqui, dos quatro expositores, do próprio deputado Caporezzo, o nosso, das denúncias que foram aqui colocadas, tanto de perseguição quanto da alimentação e quais as providências concretas também que a secretaria está tomando para solucionar. Doutora Ana Luíza, a senhora tem a palavra. Obrigada, deputado. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Eu cumprimento todos os deputados presentes, os líderes sindicais. Passando um panorama, começando um panorama geral em relação aos contratos de alimentação, hoje nós temos 106 contratos vigentes com 22 empresas em 195 unidades atendidas, dentre prisionais e sócio-educativas. 106 contratos e quantas unidades? 22 empresas, 195 unidades atendidas. Ok. Se os senhores quiserem, depois eu posso passar por escrito, só porque está aqui nas minhas anotações, mas são dados que a gente consegue passar com rapidez. Hoje, dentro do sistema prisional, as unidades convencionais, o preso recebe quatro refeições, o agente recebe cinco refeições, sendo que nas unidades de saúde a gente tem uma discrepância, são apenas duas, o preso recebe seis, os policiais penais recebem também cinco, na SUASI o adolescente também recebe seis e os agentes sócio-educativos recebem cinco. Vale ressaltar que de 2019 para cá houve uma mudança nos contratos em que a refeição servida ao policial penal já conta com o dobro de proteína por contratação, por uma demanda eu vou pedir aos senhores de coro porque eu tive conselhos. Gente, vamos aguardar as explanações da doutora Ana Luiz. Obrigada. Doutora Ana Luiz, repete a informação, deputado Sandro. Deputada, eu passei o número das refeições e dentro dos contratos hoje, por uma diretriz desde o ano de 2019, fica contratado aos servidores o dobro de proteína, a mesma refeição, mas o dobro de proteína. O hospital psiquiátrico, enfim. Pode continuar a apresentação da senhora. Obrigada. Hoje, a forma de licitação é feita a partir de pregão eletrônico, a composição dos preços, que é uma dúvida reiterada, ela é feita a partir de um caderno de serviços e a consulta aos valores praticados de mercado dos insumos. Então, é obtido um valor de referência e dentro do pregão eletrônico, nós, como servidores e ordenadores de despesas, estamos adstritos a buscar sempre o menor preço possível dentro das condições do termo de referência. Então, hoje, são todos pregões eletrônicos que são feitos, nós não temos nenhum tipo de contrato que foge disso, por indenização, por dispensa, por qualquer outra coisa, e são contratos, conforme foi falado aqui mais cedo, de 24 meses. Em relação ao controle, conforme até o Zé Lino explicou aqui com bastante clareza, ele é um controle hoje que é compartilhado entre a unidade central e a gestão nas unidades prisionais que estão na ponta, unidades prisionais e sócio-educativa. Então, o gestor e fiscal dos contratos, ele está nas unidades exatamente por essa proximidade, essa possibilidade de se medir, de se pesar, de se verificar se está própria, se está imprópria, de devolver e ter esse trato direto com as cozinhas que também estão em loco. Então, a gestão e fiscalização fica na ponta e esse contato, ele é feito, além do contato telefônico, rotineiro e etc., também pelo SIGA, que é um sistema de gestão alimentar implementado hoje da secretaria. Hoje, foi falado de notificação, de fiscalização, a partir de qualquer detecção de irregularidade, é feita uma notificação por parte dos gestores ou por parte da equipe técnica, a partir de detectá-la, para se ter uma noção do quantitativo de notificações, deputados. Em 2022, foram emitidas 4.509 notificações. Em 2023, até o mês de março, 1.357 notificações das empresas. Fazemos também, a gente tem uma equipe central enxuta, mas de nutricionistas, com as fiscalizações em loco. Em 2022, foram feitas 230 visitas em loco nas cozinhas. Em 2023, até o mês de março, 26. Todas as notificações, fiscalizações, as denúncias que são feitas pelos meios oficiais, ouvidoria, assembleia, ministério público ou qualquer outro fim que seja oficial, elas vão ser apuradas para gerar o processo administrativo punitivo. O processo administrativo punitivo é a única forma que a gente consegue rescindir um contrato de alimentação. Não basta descumprir um dia, eu já rescindo e assim sucessivamente. Há um devido processo legal que precisa de ser seguido no que diz respeito tanto à punição quanto à eventual rescisão ou, em última instância, uma inscrição no CAFIMP, que diz respeito à impossibilidade de licitar com a administração pública daquele CNPJ a partir de inconsistências reiteradas. No ano de 2022, a gente teve 65 processos administrativos instaurados, 134 concluídos e 7,5 milhões em multas emitidas só às empresas de alimentação. Em 2023, a gente já teve 26 concluídos e aproximadamente 2 milhões em multas também já emitidos nesses processos. Além disso, a gente também tem um contato muito constante, também foi falado pelos explanantes anteriores aqui, em relação às operações. Tivemos, recentemente, a operação Baião de Dois, conduzida pelo Ministério Público. Não foi a primeira. Ao final do ano passado, tivemos uma outra relativa a essa composição de grupos mesmo em que as cozinhas acabam, os empresários acabam combinando determinadas ações que são anti-concorrência e aí tivemos também operações com a Polícia Civil e isso é um trabalho contínuo que é feito da Secretaria com os parceiros da Segurança Pública e de fiscalização. E um último ponto que eu acho que é importante ressaltar é que nós temos hoje, dentro do Estado a Funed, todas as alimentações que são detectadas como impróprias para consumo, elas têm um armazenamento e são enviadas para teste. Então, a gente tem testes que vão dizer sim, ela está imprópria, a partir daí a gente consegue uma punição mais ferrenha para essa empresa ou não, ela não estava imprópria. Quando isso acontece no interior, a gente tem os contatos com os diretores no sentido de fazer contratações locais para que essa alimentação seja testada em laboratório também. Na RMBH, a Funed faz todos os testes. Então, isso é importante ressaltar que, a partir de detectar uma alimentação imprópria, ela é testada para se verificar em que medida ela está imprópria. O deputado perguntou em relação às questões de melhoria, que eu acho que é importante a gente trazer. A gente tem buscado, junto, inclusive, a escola, a constante capacitação desses gestores e fiscais, porque são contratos complexos e são contratos que precisam dessa fiscalização em loco. Então, a partir de agosto, a gente vai ter um curso de capacitação continuada para os gestores e fiscais nesse sentido, além da constante tentativa de reforço das equipes de fiscalização e dos processos punitivos. Nós entendemos que, dentro da gestão contratual, a forma mais eficaz de se combater as irregularidades que são levantadas, que são detectadas, ela é dentro de uma punição a essa empresa, é dentro de novas contratações, enfim, a gente tem que tirar essas empresas de alguma forma e a nossa forma de fazer isso é dentro do processo punitivo, a gente está adestrito a essa legalidade que é necessária. E, além disso, apesar de não ser algo assim que não é de comum acordo, mas é uma diretriz inclusive do secretário, que nós entendemos que as cozinhas dentro da unidade, elas podem trazer um ganho de qualidade, sim. Então, nós estamos fazendo um estudo unidade a unidade dentro da Estevão Pinto, isso já está previsto para acontecer agora no mês de julho e até o fim do ano nós já estamos com mais três outras cozinhas encaminhadas com parcerias, inclusive com o Tribunal de Justiça, porque em muitos casos isso envolve uma reforma local daquele ambiente para poder receber um contrato novo. Então, paulatinamente, a gente tem trazido isso de volta, é uma modalidade que foi extinta de 2018 para cá, mas mesmo antes da extinção dessa alimentação administrada dentro das unidades, isso já acontecia apenas em aproximadamente 20% das unidades que são as que têm espaço hábito a esse fim, não era uma constante. E eu acho que é importante, deputado, só trazer alguns pontos em relação aos casos pontuais que foram tratados aqui. O caso de Unai foi um caso pontual que chegou ao nosso conhecimento e já foi instaurado um processo punitivo a essa empresa. O caso do Gambá, eu fico feliz agora de saber que foi Paracatu, porque ele não chegou oficialmente para a secretaria por nenhum dos meios. O caso de Juiz de Fora, a empresa já foi substituída num novo pregão, a nova empresa começa a operar em maio. Então, a gente tenta, sim, atuar punitivamente, atuar na substituição dos contratos. Toda substituição de contrato, ela perpassa uma consulta ao diretor das unidades envolvidas se ele quer ou não quer renovar. Nós não renovamos contratos sem essa anuência de quem está na ponta verificando. Então, a partir daí, a gente renova ou faz nova licitação, como foi o caso de Juiz de Fora e a empresa está sendo substituída agora em maio. E no que diz respeito às empresas da cogestão do sócio educativo, ela tem um formato de controle desses itens diferenciado por serem cogestão e não serem uma contratação direta do Estado. Então, isso vai perpassar mais uma gestão contratual dessa gestão que é feita e em relação às empresas de alimentação e sobre essas mais pontualmente a gente tem que atuar junto ao sócio educativo. Mas, no mais, era isso, eu fico à disposição para passar esses dados para os senhores, também em relação aos processos abertos, às empresas, qualquer outro requerimento que tenham. Obrigada. Agradecemos a doutora Ana Luísa Silva Falcão. Vamos ouvir agora o senhor Laércio de Souza Rocha. Pela ordem aqui, deputado. Pois não. Eu queria só um esclarecimento do governo, se me permitir agora, porque está pertinente. Ok. Doutora Ana Luísa. Doutora Ana, tudo bem? É o seguinte, dessas 22 empresas, empresas, sim. O governo tem um levantamento de quais dessas 22 empresas são aquelas que mais reincidem nesse tipo de irregularidade, vamos chamar assim, da comida que não está em condição de ser utilizada? Tem esse levantamento? Eu não tenho em mãos, mas a gente consegue, junto à Comissão Permanente Processante, que é quem faz os processos punitivos de forma autônoma, juntar o número de infrações que foram levadas e que estão em apuração dentro de processos punitivos por CNPJ. Isso é possível da gente obter, sim. É possível encaminhar essa comissão, por gentileza, porque essa é uma informação relevante. Algumas dessas empresas já foram, já foi aplicada alguma penalidade, como, por exemplo, o impedimento de fornecer alimentação? Sim, sim. Qual é isso? Esse número eu tenho aqui um pouco mais fácil. De 2022 para cá, nós tivemos uma, duas, três, quatro, 21 para cá, quatro empresas que foram impedidas de licitar por processos punitivos. O impedimento de licitar é a última égide da punição. Ela fica impedida por dois anos, mas são só essas empresas que foram impedidas. A gente tem as multas e etc., que foram esses números anteriores que eu falei, 134 concluídos em 2022, a 26 concluídos em 2023, 7,5 milhões em multas aplicadas em 2022, 1,5 milhão aplicados em 2023. Ok. Diariamente, tem um cardápio daquele dia específico, segunda, terça, quatro, até domingo. É o Proale, não é, Rodrigo? Tem o Proale lá da turma. Nesse cardápio, vem especificado o dia, o que deverá ser servido naquele dia, não é isso? O que é o previsto? Arroz, feijão, batata frita, macarrão? Isso. Na hora da licitação, a empresa apresenta esse cardápio. A gente tem os requisitos mínimos em relação a cada uma das incidências, norteado pelas resoluções de Conselho de Nutrição, de Ministério da Saúde, etc. Então, a gente tem, por exemplo, o que foi falado dos embutidos. A empresa pode oferecer, contratualmente, cinco embutidos no almoço por mês e cinco embutidos no jantar por mês. É exatamente o valor que o José Lino falou de dez incidências mensais. Existem descumprimentos? Existem. E aí a gente precisa, essa fiscalização é feita na ponta no sentido de, olha, aqui o trapasso, descumpriu o que está no cardápio. Há um cardápio pactuado, sim. Mas há também o descumprimento. Então, por exemplo, no dia que está previsto lá carne de frango, não pode servir o embutido? Sim. Não pode. Então, é isso que eu quero entender. Espera aí, gente. Calma, eu estou procurando entender esse processo aqui mais detalhadamente. As necessidades nutricionais do preso são as mesmas do agente que está lá prestando o serviço? Deputado, no que a gente tem de regulamentação de Conselho de Nutrição e de Ministério da Saúde, e a gente está destrita a esse tipo de indicação nutricional, sim. Como? Sim. E eu consigo passar... Acho que vocês não entenderam. Era aí, gente. O Conselho é a norma que regulamenta. A norma que regulamenta determina... Diz que sim. ...esse mesmo padrão. Existe... Não é isso? Não é a secretaria. Exatamente. Eu consigo... Você vai falar o número das resoluções? Não, não, não. Não é necessário. Depois a gente acessa. Eu só queria essa informação. Existem nessas regulamentações algo que permitiria ao Estado... Porque, com toda sinceridade, embora essas necessidades nutricionais possam estar regulamentadas como sejam as mesmas, eu não consigo ver assim. Sim. Eu acho que um preso que fica dentro de uma cela de papo, engordando lá, comendo, bebendo, fazendo necessidades fisiológicas, é diferente de um profissional que tem que estar rígido em excelentes condições físicas e psicológicas para ele poder enfrentar qualquer vicissitude que aconteça ali dentro. Sim. Já foi estudada essa possibilidade de não aceitar essa regulamentação, entendendo que a necessidade nutricional do agente, do policial penal, ela é diferente da necessidade do preso? Já isso já foi, em algum momento, trabalhado, estudado? É possível que seja feito? Porque nós estamos em busca aqui de uma solução. Claro, claro. Isso foi feito, como eu disse, no ano de 2019 e gerou essa alteração contratual do dobro da proteína. Mas não há impedimento algum que a gente refaça o estudo, inclusive consultando esses órgãos que nos geram a legislação para entender se há algum direcionamento em outros estados, alguém que faça diferente, que tenha alguma regulamentação diferente. Não há impedimento nenhum que a gente se aprofunde ainda mais nos estudos, mas eles foram sim feitos no ano de 2019 e geraram essa questão do dobro proteico por decisão da secretaria. Ok. Estou satisfeito, por enquanto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Presidente, vamos ouvir agora e depois a gente vai passando a palavra novamente. O senhor Laércio de Souza Rocha, que é assessor-chefe do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, sargento Rodrigues, na qual eu cumprimento os demais parlamentares. Respondendo a alguns questionamentos que foram postos aqui, principalmente no que diz a questão da fiscalização da alimentação, Zé Lino explanou muito bem aí, só a título de conhecimento, são 190 gestores, 725 fiscais. Todas as informações que os fiscais nos relatam via sistema são tomadas providências. Foi a situação que o Luiz colocou. Então, pode ser que esse número não retrate aquilo que de fato aconteça nas unidades prisionais. Mas aí é o quê? É uma situação do fiscal realmente relatar para a secretaria o que de fato acontece. Foi colocado aí que há perseguição quando o servidor lá na ponta realmente relata. Eu, a corrigidoria não é subordinada ao Departamento Penitenciário, mas eu desconheço qualquer servidor que tenha sido punido por ter feito um relatório informando alguma irregularidade em alimentação. Luiz perguntou qual que seria a providência que a gente toma. Todas as operações que foram citadas aqui, elas foram estartadas no Departamento Penitenciário, juntamente com a Sulote. Então, o que foi citado aí do Baião de Dois, a operação com a Polícia Civil, todas elas foram estartadas dentro do Departamento Penitenciário através das denúncias relatadas ou por profissionais policiais penais ou técnicos administrativos que nos deram conhecimento daquilo que aconteceu. Você relatou também, Luiz, em relação aos servidores que trabalham em unidades distintas da unidade prisional que exercem alguma atividade que a gente entende que deveria ter a questão do vale alimentação. desde 2020, a gente já fez essa solicitação tanto para o comando de operações especiais, tanto para todas as unidades prisionais de regra geral. A gente já fez essa solicitação, entretanto, ela foi negada. Então, a gente tem como comprovar isso não foi uma vez. Se eu não me engano, a Secretaria já reinterou isso por mais de sete vezes e não foi atendida o pleito do TIC de alimentação. Outra situação que você ponderou em relação a que a gente pense de forma geral como servidor público, como policial penal e não só pela questão do cargo que exercemos. A título de conhecimento, eu não sou lotado na Secretaria, eu sou lotado em unidade prisional até mesmo porque eu sei que isso é uma questão de governo, então não tiro minha lotação de unidade prisional porque sei que sou policial penal e exerço minha atividade onde for necessário. em relação o Jean falou se tem alguma questão relativa a multas. Só no ano de 2023 a Secretaria aplicou mais de 2 milhões e meio em multa em relação às empresas que cometeram alguma irregularidade e o processo punitivo foi concluído, então no ano de 2003 a gente teve aplicação de multa na casa de mais de 2 milhões e meios. Existem diversos processos em andamento na Secretaria que também podem ocasionar outras multas. E o que a gente relatou aqui que a Ana trouxe principalmente no caso do Gambá. Se realmente de fato aconteceu o fiscal e o gestor do contrato não notificou a Secretaria via o sistema ou qualquer outra modalidade de formalização não é do nosso conhecimento através da rede social nós recebemos mas a unidade de Paracatu nunca nos informou que realmente encontrou este animal junto à alimentação. Era isso o questionamento do deputado. Laércio, quem é o responsável pela unidade de Paracatu? Diretor geral. O diretor geral não vou nem recordar o nome dele mas o nosso regional lá é o Paulo Henrique. As perseguições aqui que foram relatadas em relação a esse fato alguém sabe dizer de onde está partindo se é do diretor da penitenciária? Pois é, no microfone por favor para ficar registrado. Chegou ao conhecimento do sindicato dos policiais penais que o diretor regional da RISP lá chamou o policial para ser inquiriu o policial para ser ouvido hoje. O nome dele? O nome? O nome do senhor fala do diretor do diretor regional e do policial. Só pegar aqui. Vou solicitar a consultoria que já elabora o requerimento para que a gente possa convocar o diretor regional para vir prestar esclarecimento assim também como o policial penal em relação à situação aqui denunciada. A comissão não vai permitir que o servidor que faça qualquer denúncia como eu disse aqui é dever não é favor. Se o diretor ainda não chegou a essa conclusão que um cidadão não pode comer uma comida cujo tem um gambá passeando dentro das prateleiras dos recipientes que estão ali acomodando a comida não há o que se discutir. Ah deputado mas o senhor vai convocar é o que eu fiz aqui com o major da sexta companhia nós com a sexta companhia da polícia militar nós recebemos um vídeo que o rato estava no bebedouro o cristiano e a comida sendo servida lá no meio da cozinha da sexta companhia aonde é que fica aqui no centro de Belo Horizonte na rua Carijosa uma companhia responsável responsável pelo hipercentro ou seja pela capital restos de urina e de fezes lá na cozinha isso foi no governo aliás no governo não a gente não pode falar quem é governo nos dias governo de Fernando Pimentel então nós convocamos o major aqui e depois da convocação não sei o que aconteceu houve uma preocupação e a cozinha foi reformada os armários foram revistos o bebedouro arrumou um novo por que? porque esquece que o cidadão então pode providenciar com calma sem problema eu quero o nome completo do policial penal se tiver mais melhor o nome completo do diretor regional para que ele possa trazer aqui e explicar qual é a preocupação dele em relação ao fato que talvez se ele ouviu o deputado falando que é dever do servidor talvez ele muda de opinião em relação ao assunto nós não podemos fazer uma audiência pública por fazer audiência pública eu estou vendo aqui doutora Ana Luiz uma certa resistência do pessoal em relação à retomada das cozinhas mas eu perguntei vossa senhoria aqui no privado apartado aqui fora dos microfones não é no privado nós temos hoje 61.607 presos o sistema prisional né e 811 infratores com medida sócio-educativo né 62.418 pessoas cumprindo pena de prisão ou medida de internação por outro lado doutor Cristiano nós temos 18.500 servidores policiais penais sócio-educativo e administrativos 18.553 vou ter aqui redondo 18.500 deputado coronel santo delegado Cristiano Xavier deputado é é Eduardo Azevedo é acho que não está difícil o coronel santo fez um questionamento aqui a doutora Ana Luísa Falcão ela fez aqui uma uma abordagem seguinte o contrato foi alterado em 2018 porque um ponto nevral desse debate é que o servidor público porque a minha preocupação é com o servidor público eu estou vendo gente aqui preocupar com com outras coisas aqui essa não é essa aqui é a comissão de segurança pública da Assembleia então para quem não entendeu um pingue a letra violação de direitos humanos é quando o cidadão estuprou uma criança deu coronada na cabeça de um taxista roubou o motorista o comerciante matou A B C D latrocínio e cometeu um tipo de crime que ele estando livre com arma na mão faz é uma preocupação da comissão de segurança pública com servidor e servidora gente que fez concurso passou em processo seletivo é pai de família volta para casa tem esposa tem pai mãe filho irmão essa é a nossa preocupação eu posso afirmar o que é a preocupação desses quatro deputados que estão aqui sem titubear sem titubear então doutor Ana Luiz eu vejo o seguinte até que se tome uma outra decisão mais adequada a comida deles tem que ter ser separada ela tem que ter uma empresa ou empresas eu não posso comer a comida do preso não dá porque as denúncias não vão parar nunca então nós temos que servir eu falo aqui olha tem 24 anos que eu almoço aqui Nasling não é almoço de duas, três horas não para quem tem gente que acha a gente vai lá a gente almoça duas, três horas é 30, 40 minutos de vez em quando eu tenho que falar gente agora não agora não quando eu estou saindo agora não deixa eu comer meu feijão com arroz ali e eu vou aqui Nasling 20, 25, 30 reais é a média do almoço que eu como aqui qual o problema de você pegar 18.500 servidores e tratar dignamente qual o problema de você falar olha esse contrato é separado esse aqui é de servidor público então toma cuidado com o que você vai servir aqui é óbvio que é possível se é competência da administração pública eu jamais posso admitir doutora Ana Luísa que o Estado trate preso igual servidor eu não posso permitir que o policial penal que está ali fazendo a vigilância fazendo a escolta está no hospital fazendo a escolta está conduzindo está na muralha está batendo tranca que ele venha a ser tratado igual o preço que cometeu o crime é que nós estamos no mundo da lua então até que se busque uma definição melhor e aqui eu peço a consultoria aqui da comissão que já elabora requerimento acredito que todos os colegas deputados aqui assinam conjunto requerimento é de autoria dos quatro deputados não é minha não aqui nós quando promovemos audiência pública a gente quer buscar uma solução Cristiano de forma propositiva que realmente atenda atenda todo mundo ter saído de casa vir aqui o governo ter vindo aqui inclusive registra aqui viu Ana Luísa o meu desagrado aqui pela ausência do chefe do DPEM o chefe do DPEM era para estar aqui eu até entendo que o secretário tenha a senhora como substituta dele uma senhora subsecretária quem devia estar aqui era o senhor Rodrigo Machado o chefe do DPEM era ele que devia estar aqui e eu tem hora que eu evito nesses convites mas se começar a mandar e com todo respeito viu Laércio não é você quer deixar isso aqui consignado bem claro porque quando nós trazemos o degrau de cima a gente tem como apertar mais a gente tem como apertar mais agora o Rodrigo Machado se a começar a mandar o assessor dele vir aqui aí para ele eu mando a convocação para ele nós mandamos a convocação a comissão tem opção e eu estou falando aqui é para que o senhor fale com ele o deputado sargento Rodrigo estava bravo com o senhor mas por que? porque era o senhor que tinha que estar lá o senhor não é policial penal de carreira? o senhor não é o chefe do DPEM? é vai lá ouvir o reclame daqueles que estão na ponta da linha daqueles que estão no chão de fábrica e uma das coisas mais importantes da nossa atuação parlamentar com o Nelsandro Cristiano Xavier Eduardo Zevedo é a gente ouvir o chão da fábrica porque se a gente não ouvir o chão da fábrica a gente se perde na nossa caminhada e aí serve para nós deputados só que nós temos sensor diferente viu gente o sensor de deputado é sempre esse guia o guia de sensor de deputado é esse o norte do mandato é sempre esse alguns de vez em quando caem na caem na ilusão e acham que o cargo subiu mas ele também depois que ele entra de recesso ele não volta costuma ser só quatro anos por quê? porque tirou o pé do chão e esse é o momento do diretor do DPEM estar com o pé no chão ouvindo quem está aqui reclamando ouvindo que o diretor regional subordinado a ele está fazendo uma bobagem lá em Paracatu então essas questões elas precisam ser claras então o que que eu penso aqui peço a consultoria faço um pedido aqui em nome dos colegas da comissão para que a consultoria já elabore um requerimento dirigido ao secretário de segurança pública doutor Rogério Greco a secretária de planejamento e gestão doutora Luísa Cardoso Barreto para que providencie de forma célere o mais rápido possível e o mais rápido possível você tem que pedir muita urgência que a administração a velocidade dela é de tartaruga administração pública urgente em caráter de urgência que os contratos que visam fornecer a comida dos servidores públicos e aí deixar claro policiais penais sócio educativo servidores administrativos da Sejusp e da Sejusp de uma forma geral polícia penal e sócio educativo que sejam tratados de forma a parte para que realmente vocês consigam ter uma comida de melhor qualidade fiscalizar melhor certo e ter uma atenção diferenciada essa aqui é comida de quem? essa aqui é comida dos servidores então nós vamos ver se ela está digna e aí a partir daí nós vamos com a comissão lá um dia almoçar não é não convidamos não aí nós vamos convidar o secretário toda a direção vamos aqui no cerebro da gabineira que está perto pode avisar não 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 avisar não 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 podem ficar tranquilos a gente chama isso a gente aprova o requerimento a gente aprova o requerimento para dar o revestimento da formalidade legal e no dia o presidente da comissão ligou para os deputados e falou nós estamos indo aqui no Ceres para almoçar aperte não e aí nós vamos chamar vamos chamar porque assim a gente tem condições de fazer uma visita em loco fiscalizar não há outra saída Ana Luísa não há outra saída contrato à parte contrato de comida de preso é um contrato de comida de agente público é outro gente se isso fosse ver estar no judiciário no mistério público já tinha acabado há muito tempo há muito tempo há muito tempo eu falei até que se busque uma solução definitiva está certo porque o que não dá é para vocês continuarem reclamando cobrando e eu estou falando uma reclamação justa correta que ninguém vai comer comida com barata com larva com inseto com gambá comida azeda ninguém não tem crista faz da terra que vai comer isso porque na sua casa você não come porque você vai comer no seu local de trabalho né porque que eu tenho aproveitado e destinado as emendas para melhorar o conforto de vocês mandando lá o fogão geladeira o microondas o ar condicionado é visando conforto é visando conforto de quem dentro do preso não gente preso tem que ter o cumprimento da pena no rigor da lei de preferência no rigor da lei pelo menos é assim que essa comissão pensa deputado comido não eduardo ou ok eduardo vamos ouvir o presidente então a senhora tem a palavra bom primeiramente sargento Rodrigo te parabenizar por estar sempre à frente né representando de forma tão eficaz toda a segurança pública do estado e por essa audiência pública no qual a gente precisa tratar de um assunto muito pertinente mesmo muito importante que estou aqui apenas dois meses na assembleia mas a gente já vem vendo que isso já arrasta por bastante tempo quero cumprimentar aqui primeiramente a todos os policiais penais presentes os líderes sindicais os representantes do governo e os demais deputados bom o que nós vimos aqui hoje na parte de amanhã pelo conteúdo que vocês trouxeram para nós nós presenciamos aí claramente que está sendo ferido o princípio da impessoalidade dentro da administração pública por quê? porque o princípio da impessoalidade é o seguinte nós devemos tratar todos os indivíduos sem qualquer tipo de discriminação então eu pergunto claramente aqui qual é a diferença daquela pessoa que faz um ato em roubar um real ou um milhão nenhum o que faz a diferença aqui é o ato o cara é ladrão do mesmo jeito então não pode tratar vocês de forma diferente de qualquer outro servidor público porque vocês são servidores públicos vocês raram fizeram concurso e passaram para isso eu vou vir no raço da fala do sargento Rodrigues ele falou muito bem eu não sei se é feito dessa forma depois eu até queria deixar que a doutora Ana Luiz pudesse responder mas pelo que eu vi pela fala dela parece que é feito só um tipo de licitação para alimentação eu acho que se assim é deveria ser feito licitações diferentes por quê? porque a penitenciária ela não é para passar uma temporada quem está ali é para poder pagar e o preso ele tem que ser tratado é a pão e água mesmo ele cometeu o crime dele ele tem que ser tratado dessa forma entendeu? a gente tem que parar com essa politicazinha de querer falar que preso é vítima da sociedade não é não quem está sendo vítima aqui no momento são vocês então precisa sim ter essa diferenciação dentro do aspecto alimentar ao menos o que a gente espera que aqui essa audiência pública saia daqui com resultado positivo é que essa licitação seja feita de forma individual que a alimentação de você seja uma alimentação mais digno o sargento Rodrigues falou que agora a alimentação que é tratada aqui dentro da Assembleia é completamente diferente e vocês são muito melhor do que nós que somos políticos exceto alguns que são funcionários públicos porque eu não sou funcionário público eu estou aqui por um curto período de prazo um dia isso vai passar mas vocês não o dia que eu sair vocês vão continuar então vocês têm que ser respeitados na medida do momento que vocês precisam desse respeito a administração pública tem que ter essa valorização tem que ter esse reconhecimento não existe essa questão de dar o mesmo alimento para o preso e o mesmo alimento para o agente penitenciário ou para o policial penal de forma alguma do sócio educativo então quero reiterar com vocês aqui que nós vamos estar juntos nessa caminhada cobrar do Estado cobrar do Estado que essa alimentação seja feita de forma diferenciada vir na mesma fala que o sargento falou ir lá para poder almoçar com vocês convidar a comissão de segurança pública certo e chegar de repente igual o senhor falou né coronel santo porque se chegar lá preparado eles vão querer fazer um banquete chegar de repente para poder fiscalizar de perto para ver o que realmente está comendo agora pois é agora se esse anseio que vocês estão preiteando aqui como agentes públicos gente peraí vocês fizeram um concurso vocês ralaram para isso dar a mesma alimentação para vocês que dá para um preso é no mínimo desumano é no mínimo inaceitável e nós não podemos aceitar isso nós como comissão de segurança pública precisamos sim traçar alternativas esperar do estado que o estado possa se planejar para isso se de toda via agora nós vamos esperar um tempo se o estado não conseguir trazer essa alimentação de forma equivalente ao que vocês prestam para a sociedade eu acho que se isso não for atendido depois precisa novamente sentar com a comissão de segurança pública e ver com o estado pelo menos a possibilidade então de dar o vai à refeição porque se não conseguir dar a alimentação só tem que dar o vai à refeição entendeu tem que vir nessa linha se não conseguir dar a alimentação digna tem que pelo menos trabalhar para poder dar esse vai à refeição então eu queria fazer uma pergunta aqui para a doutora Ana Luíza justamente nessa questão que eu disse se existe alguma legislação ou recomendação do Ministério Público que obrigue os policiais penais a terem um acesso ao mesmo alimento que os reclusos porque o que a gente está vendo aqui agora é o que está acontecendo eles estão sendo obrigados a terem a mesma alimentação então se não existe isso o que o estado precisa começar a traçar agora o que o sargento Rodrigues falou são licitações distintas para uma qualidade de alimentação melhor para eles vamos passar aqui a senhora anota aí o questionamento vamos passar aqui o deputado Cristiano Xavier que não fez uso da palavra ainda para as suas considerações questionamento esclarecimento bom dia pessoal bom dia sargento Rodrigues parabéns aí pela pela audiência pública um assunto tão importante é difícil porque o estado pode tanto facilitar e economizar e fica dificultando e deixando as coisas mais caras está muito claro aqui uma forma muito simplória de resolver isso e já é praticado em várias unidades e está tendo essa quebra de zonomia porque em alguns presídios em algumas instituições é liberado o ticket e em outras é obrigado esse pessoal a ficar comendo essa comida de péssima qualidade e não vou longe não para a gente mesmo que está aqui no entorno da Assembleia Legislativa às vezes a gente está em um excelente restaurante aqui da esquina a gente cansa de comer aquela comida ali vamos no outro ali da outra esquina agora para a gente até trocar um pouco trocar o sabor trocar o fornecedor isso é natural de qualquer ser humano você ficar comendo aquela comida toda semana toda semana a mesma coisa eu acho isso um absurdo eu trabalhei cinco anos na adulta ladeira no início da minha carreira como policial civil eu fui lotado de Matheus Leme depois consegui uma transferência para a adulta ladeira lá eram os presos que faziam na época lá a comida cansamos de pegar o popó que era um preso que tinha lá urinando nas cubas das comidas mas cansamos não foi uma vez não foram várias vezes a gente ficava lá na portaria se chegava com aquele facão lá assim na cozinha isso é perigoso a gente tinha que conferir se estava descendo com tantas facas e na volta da cozinha então até essa ideia aí de voltar a fazer comida também nos presídios tem que ser analisado até nos moldes da segurança se isso ainda vai fragilizar também a segurança no presídio eu tenho certeza gente porque é muito mais fácil muito mais cômodo a gente sabe que para fiscalizar contrato para fazer licitação licitação da deserta chama o segundo lugar o segundo lugar ficou puto o terceiro ficou puto porque queria pegar aquele contrato entra com recurso para derrubar fica aquela guerra danada dá aquela canseira na administração dos contratos falta salto orçamentário busca ficha no outro órgão é um malabarismo enorme fica imaginando tantos e tantos presídios dependendo dessas licitações se fosse muito mais fácil e muito mais barato eu tenho certeza disso pôr na ponta do lápis se entregar o ticket para cada um dos policiais muito mais fácil entregar o ticket ele vai escolher ele vai escolher aonde que ele vai alimentar ele vai comprar no comércio local vai fomentar a economia ali do entorno vai propiciar a abertura de novos restaurantes ali no entorno vai aquela disputa boa porque um querendo fazer comida mais do que o outro porque cada presídio tem muitos funcionários então queria só chamar atenção para isso tenho certeza que uma uma solução muito mais simples e vai ser muito mais barata então acho que não tem nem o que discutir se fizer essa análise e pôr na ponta do lápis vai sair muito mais barato eu tenho certeza o policial penal o agente socioeducativo os servidores administrativos vão trabalhar com uma vontade muito maior do que ficar sabendo que ali na hora do almoço na hora da janta vai ter aquela comida ali muito ruim para passar aquele plantão ali que é muito complicado pode contar comigo eu apoio o ticket é o dinheiro no bolso de cada um de vocês a presidência agradece as manifestações deputado cristiano chevier e passa a palavra ao deputado coronel santo bom dia meus amigos prazer em revê-los mais uma vez aqui é de tudo que foi dito aqui na comissão hoje algumas questões a gente tem que deixar muito em evidência primeiro que o tratamento dado ao policial ao profissional que está lá custodiando o preso não pode ser o mesmo tratamento que é dado o preso preso é preso o preso tem que cumprir a pena dele dentro do que a lei prevê é o mínimo que a gente espera em relação à alimentação também considero muito inadequado submeter o profissional o policial penal acesso a uma alimentação que é a mesma que é dada ao detento muito embora com o esclarecimento aqui de que eu não concordo que as necessidades nutricionais são as mesmas discordo disso completamente pra mim esse estudo se é que tem estudo está errado o que nós precisamos então é encontrar até que encontremos alternativa definitiva pra resolver esse problema é que tenhamos uma solução paliatória intermediária provisória que não submeta mais todos vocês a ter que consumir comida com bicho com gambá mijando em cima inseto podre depreciada então sim nós temos que encontrar essa solução vocês me perguntaram qual que é realmente eu não tenho não tem alternativas cozinhar dar ticket não sei enfim tem várias alternativas cada uma delas vão ter suas vantagens e desvantagens vão ter outros obstáculos a serem superados eu entendo que nenhum governo e esse muito menos que até onde eu tenho observado o sargento Rodrigues estava aqui no governo Pimentel infinitamente superior em todos os sentidos ao desgoverno não é sargento Rodrigues como você chama desgoverno do Fernando Pimentel mas tem a solução e está aplicando a solução adequada para todos os problemas que nós temos que resolver claro que não governar é um processo contínuo e a cada demanda resolvida nova demanda se apresenta e ela tem que ser solucionada nenhum governo deliberadamente vai permitir que uma empresa sirva comida mesmo que seja para preso que sirva comida deteriorada fora dos padrões estabelecidos enfim então eu pedi umas informações a dona Ana Luíza ela me passou ali e eu vejo que não sei não tem como aferir se a ação de fiscalização do governo de aplicação de sanção está adequada porque eu não tenho um comparativo mas o governo tem feito isso não é isso aqui que nós estamos criticando então conversei com o sargento Rodrigues aqui algumas alternativas que depois nós vamos estudar mais profundamente que carece de conversa para que a gente encontre essa solução definitiva que não vai ser uma solução dada por mim nem por vocês nem por Rodrigues nem pelo governo mas nós vamos encontrá-la o que eu quero para encerrar e deixar bem claro aqui que a luta por vocês aqui na Assembleia ela é muito antiga ela é desde que eu não estava aqui o deputado Eduardo Azevedo Rodrigues encampa essa luta então o processo para que vocês chegassem até hoje já com o status de policiais penais isso não aconteceu de um dia para o outro e isso aconteceu isso aconteceu digo sem medo de errar muito graças a ação do sargento Rodrigues e outros deputados que defendem a segurança pública aqui nessa casa porque queiram vocês ou não e eu tenho observado um movimento nesse sentido talvez vocês não percebam mas estão fazendo isso para nos dividir e vocês estão aceitando muito com muito gosto essa divisão porque na hora de enfrentar governo na hora de ir para a rua na hora de brigar e na hora de votar quem vota mesmo todas as vezes somos nós aqui eu não vejo nenhum deputado de esquerda que inclusive no primeiro turno quando nós colocamos a emenda de 35% lá no reajuste que estava sendo dado ao governador aos secretários votaram contra então o que eu acho é o seguinte quem defende polícia quem defende segurança pública é o sargento Rodrigues é o coronel Sandro é o Eduardo Azevedo e outros deputados que nós temos aqui Cristiano Xavier quem quer acabar com a polícia vocês vão achar vocês vão achar lá no PSOL no PT lá no PC do B então não é a hora de falar em questões acadêmicas mas cuidado vocês estão sendo usados para nos colocar uns contra os outros e está aí daí talvez aconteça que nem nós possamos ajudar dependendo do tamanho que a coisa assumir aqui porque queiram ou não queiram ou não eu já tenho uma nitidez disso política é lado e o problema que vocês estão enfrentando é político não é técnico e na hora de tomar decisão política quem está aqui para defender vocês somos nós eu não vejo deputado do PSOL que bota na cara para defender vocês não mas quando se apresenta um momento em que possa haver uma divisão eles aparecem e nem sempre estão dispostos a sacrificar alguma coisa por vocês como o sargento Rodrigues está aqui há mais de 20 anos tem feito como nós que eu cheguei aqui tem mais um tempo do que o Eduardo Azevedo nós somos dispostos a fazer então eu peço que vocês também reflitam sobre isso porque a defesa de vocês aqui nessa comissão de segurança e nessa assembleia tem DNA bem definido e esse DNA aqui na maior parte deles tem sangue policial defendendo vocês aqui então não caia nessa história de esquerda que está defendendo vocês não porque não estão não estão estão incomodando porque nós ficamos às vezes de mão amarrada para fazer alguma coisa então para encerrar vocês podem ter certeza enquanto eu estiver aqui nessa assembleia o que eu puder fazer pela categoria eu vou fazer o que eu puder fazer para defender vocês de quaisquer ataques quando vocês entrarem em confronto e lidarem com presos lá e precisar usar uma força legal e necessária que isso acontece com alguma frequência eu vou estar aqui do lado de vocês Rodrigues vai estar aqui do lado de vocês agora sabe quem vai meter o ferro em vocês? PSOL TT PCdoB eles vão convocar as famílias aqui para falar que vocês são terroristas são autoritários torturadores então reflitam na hora de fazer isso não saiam aqui da nossa casa casa minha casa sua do Rodrigues do Eduardo para ir buscar guarida em outra casa não porque lá vocês não vão ter não lá vocês vão acelerar o processo de destruição das forças policiais porque é o que está em andamento aí então esse é o meu recado para vocês tentei falar aqui da forma mais amena e suave possível porque vocês sabem que nós somos aliados nunca deixaremos de ser em quaisquer circunstâncias vamos entrar agora com mais ênfase ainda não é Rodrigues para encontrar essa solução nós não temos lamento que a gente ainda não tenha e tem outras frentes de batalha em relação ainda a legitimação de vocês como policiais penais no estado de Minas Gerais que nós vamos estar cuidando aqui para que isso aconteça e dê a vocês toda a dignidade que vocês merecem toda a dignidade pelas quais vocês lutaram ao longo desse tempo e eu me sinto honrado de estar participando também dessa luta aqui para honrar vocês na Assembleia Legislativa muito obrigado obrigado deputado coronel Sando doutora Ana Luíza a senhora ficou parece que responder um, duas ou três questionamentos aí a senhora tem a palavra microfone próximo acho que de forma objetiva o deputado questionou sobre a questão da diretriz para que a alimentação seja igual não há uma determinação de órgão externo no sentido que isso seja feito a gente segue a diretriz nutricional e as políticas nacionais de atendimento nutricional no que diz respeito ao fornecimento de alimentação entendo os questionamentos em relação a procedência do quantitativo nutricional e a origem dessa alimentação ser diferente não há impedimento nenhum que a gente estabeleça junto o aconselho de nutrição e mesmo a própria secretaria de saúde vigilância etc diretrizes e estudos para poder embasar essa separação ou essa diferença de fornecimento nutricional que hoje nós não temos mas que nós podemos vir a estudar para chegar a esse ponto que vocês estão pleiteando que diz respeito a contratos diferentes porque hoje como a gente está adstrito a essa questão nutricional se eu fizer duas licitações uma para os servidores e uma para o preso ou para o adolescente com os cardápios semelhantes o que vai acontecer é que a mesma empresa vai ganhar porque para ela vai ficar mais barato mobilizar uma cozinha só então eu não acho que talvez este caminho vai chegar no objetivo pretendido que seja diferenciado gente não pode interromper o orador guarde aí obrigada então eu acho que o caminho é a gente traçar esse estudo para que o fornecimento nutricional seja diferenciado e aí culminarmos em licitações diferentes e contratos diferentes é o melhor caminho para atender os anseios que foram colocados aqui e a partir desse requerimento que o sargento já falou que vai encaminhar a gente consegue motivar isso de forma mais célebre presidente pois não a vossa excelência tem a palavra senhora Ana Luísa foi até me trouxe a sugestão da pergunta e realmente ela é muito pertinente essas empresas que receberam a penalidade de não mais poder participar de licitações no Estado o quadro societário dessas empresas ele é analisado e a punição é extensiva aos sócios porque eu ouço com muita frequência de que os mesmos sócios eles criam uma nova empresa e passam a disputar a licitação é feita essa análise a penalidade estende-se ao quadro societário deputado a gente quando faz a penalidade a gente fica destrito ao CNPJ avançar sobre a pessoa física em detrimento da jurídica a gente só consegue fazer dentro do bolso de um processo judicial então o que acontece hoje quando nós detectamos na prática que aquele CNPJ está imiscuído com o outro seja pelo representante seja pelo nutricionista a gente percebe esses indícios a gente leva isso ao Ministério Público e teria a competência de motivar uma investigação de cartel de ato anti-concorrência etc inclusive neste contexto surgiu a operação Bayon de 2 motivada por alguns inputs da própria secretaria e assim a gente atua junto a Polícia Civil e o Ministério Público de ofício eu não consigo avançar sobre a pessoa física entendi senhor presidente satisfeito com a resposta não, não deixa eu terminar eu acho que a gente tem que analisar se a competência do Estado é concorrente para isso eu vou até pedir com a permissão do presidente que a consultoria estude presidente e trabalhe para a gente um projeto de lei que permita a administração ela e obrigue também naturalmente quando ela tomar a decisão sobre uma empresa que foi julgada indigna ou que não pode mais licitar com o Estado que dê a ela instrumentos para que ela possa ir sobre o quadro societário porque aí legalmente nós vamos autorizar o Estado a temos que estudar naturalmente como eu disse e aí para a gente elaborar aqui uma proposta de projeto de lei que permita através de lei que o Estado tenha instrumentos se isso for legalmente for constitucional que nós vamos estudar que possa não mais permitir que aqueles mesmos sócios que tinham uma empresa que fornecem comida com gambá continuem fornecendo através de outra empresa essa é a minha sugestão ok nós só temos que olhar se assim se passou por lá se no mundo dos contratos disciplinados pela é 10.406 mesmo em 2002 quadro civil é 10.406 acho que é 10.406 o código civil de 2002 porque os contratos são balizados são previstos dentro do código civil mas a gente pode encontrar uma solução administrativa que é a competência que nós podemos legislar e a gente botar aí cláusulas bastante eu diria bastante rigorosas nesse sentido porque não vai servir só para este caso concreto e outras situações de contratos que a administração pública possa firmar com qualquer outra área a administração pública interessa a todos nós interessa segurança interessa saúde interessa educação interessa meio ambiente e tantas outras mas de imediato nós temos aqui Bruno Rodrigo Alves Pereira o máximo de 1449 2501 é a pessoa que foi convocada lá para prestar o esclarecimento na cidade de Paracatu eu peço ao Jean ou ao Laércio que levante imediatamente o nome do eu queria saber quem é que determinou a audição se é o José Cláudio Pereira da Silva o diretor do presídio de Paracatu se é o Paulo Henrique Pereira diretor regional da RISP ou se é o Jurandir Rodrigues da Cunha diretor de segurança da 16ª alguém sabe qual foi a autoridade diretor geral e quem José Cláudio a presidência pede a consultoria que elabore o requerimento com o seguinte teor o deputado que subscreve requer de vossas serenças regimentais seja convocado a audiência pública para que o senhor José Cláudio Pereira da Silva diretor do presídio da cidade de Paracatu possa prestar esclarecimento em relação aos fatos narrados da notificação anexa em relação ao policial penal Bruno Rodrigo Alves Pereira máximo 1449 215 dígito 1 notificação essa do dia 24 de abril 2023 para prestar esclarecimento em relação a gravação de vídeo pelo aparelho celular no interior da unidade prisional e divulgação em rede social a convocação de ambos também que seja trazido a convocação dos dois servidores o diretor e o policial penal para prestar esclarecimento em audiência pública e também seja convidado a corrigedoria do da Sejusp para que a matéria seja tratada pois não também que seja convocado o senhor Paulo Henrique Pereira diretor regional da RISP 16ª RISP o requerimento nesses termos considerando que a gente vai precisar aqui elaborar outros requerimentos inclusive eu solicito a consultoria que já deixa aí agendado anotado a elaboração de projeto de lei elaboração de projeto de lei pois a gente deixa isso consignado em lei o mesmo projeto Sandro que a gente trata de no âmbito administrativo cria vedações no âmbito administrativo que criem vedações quanto àqueles que foram investigados e punidos e que participaram de licitações por fornecimento de algum alimento de alguma alimentação em relação ao Estado porque a gente não pode colocar apenas a ser justos para o Estado que o Estado tenha condições de ter formas de punição mais séria em relação ou a vedação de participação de qualquer forma de outra empresa mesmo na condição de sócio minoritário ou alguma coisa nesse sentido então vamos ver se a gente não vai esbarrar aqui no código civil e no mesmo no mesmo a proposta a gente já deixa claro que a comida servida a alimentação toda e qualquer alimentação servida aos servidores públicos da Sejusp seja ele policiais penais sócio educativo e os técnicos e assistentes sejam tratadas de forma apartada em contrato separado daquelas fornecidas para os aqueles que estão em cumprimento de pena ou medida sócio educativo eu quero só que faça essa anotação para a gente depois desenhar um rascunho e a gente ter tempo de fazer isso de forma mais fora aqui da audiência pública para poder sentar com a consultoria e desenvolver o projeto com calma e aí se os colegas deputados tiverem interesse assina aqui os quatro deputados que estão participando e acompanharam aqui então os quatro deputados da comissão de segurança pública fica assim uma proposta da comissão de segurança pública ok considerando que nós temos outros requerimentos a ser orientados a consultoria e que não dá para tratá-los aqui de forma imediata o requerimento inclusive da convocação nós já chamamos aqui não sei se vocês perceberam uma reunião extraordinária para amanhã às 10 horas da manhã onde nós teremos inclusive uma um projeto de autoria do deputado Bruno Engler eu estou fazendo questão de pautar a matéria com uma certa serenidade em relação a questão das escolas peço aos colegas deputados que amanhã a gente possa dar cora a gente vota o projeto e vota também os requerimentos porque aí a gente dá tranquilidade para a consultoria elaborar o requerimento inclusive o requerimento do deputado Leleco Pimentel que a presidência recebe e será votada amanhã nós sabemos que o assunto o foco ficou muito bem definido então aqui o foco está muito bem definido então não há o que a gente ficar debatendo e rebatendo o mesmo assunto nós temos denúncias graves que precisam ser apuradas nós temos reivindicações que foram colocadas e um outro requerimento que eu sugiro aqui para também que os colegas deputados assinem para que a gente possa tratar desse assunto pessoalmente com o secretário de Justiça e Segurança Pública a Comissão de Segurança Pública então o requerimento para que a comissão possa agendar com o secretário de Segurança Pública e como desdobramento desta audiência para que a comissão vá até o secretário e trate do tema específico que é essa questão da alimentação as ações aqui gente que são tratadas serão tomadas algumas de forma mais rápida como serão os requerimentos outras de forma a médio prazo mas nós fazemos faremos questão de dar divulgação do andamento dos trabalhos da comissão em relação à temática ok a presidência gostaria de agradecer a presença da doutora Ana Luísa Falcão do senhor Laércio de Souza Rocha que eu espero que tenha compreendido a minha fala não é que o senhor não esteja à altura de fazer aqui o trabalho mas é porque a gente quer sempre que o titular da pasta venha porque quanto mais alto o cargo maior a responsabilidade mas também a autonomia para tomar decisões né agradecer a presença Jean Carlos Ottoni da Luzana de Assis Moreira José Linos Esteves dos Santos Alexander Luiz da Paixão agradecer a presença de todos os policiais penais que aqui estiveram presentes tiveram uma grande vitória na reforma administrativa que foi a aprovação daquela emenda de nossa teoria aliás duas vitórias né Luzana uma criando a superintendência de segurança sócio-educativa emenda número 11 para ver que a memória está boa né Luzana e a outra emenda que a gente determinou que o governo encamina o prazo máximo de um ano a tão sonhada né lei projeto de lei complementar que trate do estatuto ou lei orgânica todos os dois são status de lei complementar ali nós vamos definir gente a carreira de vocês é lá que está o grande o grande feito da carreira de vocês então com muita alegria que a gente consegue também trazer essa notícia para vocês agradecer a presença do deputado Cristiano Xavier deputado Coronel Sandro deputado Eduardo Azevedo e cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do povo presente convoco os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã dia 26 às 10 horas determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho muito obrigado e aí e aí e aí Obrigado.